Música Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a docentésima, trizésima, quinta reunião plenária da décima sétima legislatura. Primeiro de janeiro de 2017, 31 de dezembro de 2020. Centésima, octagésima, oitava reunião plenária ordinária da décima sétima legislatura. Décima, quinta reunião plenária da terceira sessão legislativa, 2019. Décima, quinta reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa, 8 de abril de 2019, segunda-feira, 15 horas e 13 minutos. Solicito ao vice-presidente que faça a leitura da agenda legislativa. Muito boa tarde a todos que se encontram aqui no plenário 7 de agosto. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 234. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 234. Comunicações e convites. Do vereador Gleison Túlio Consalter. Justificando a ausência na hora do dia da reunião plenária ordinária no dia 1º de abril de 2019. Segundo. Do vereador Patrick Calvocante. Prestação de contas referente viagem realizada à Brasília. No período de 24 a 28 de abril de 2019. Terceiro. Da comunicação especial de emenda à lei orgânica. Informando a presidência, vice-presidência e relator da comissão. Proposições. Tivemos 40 proposições. Comunicações ao plenário. Requerimento número 054 barra 2019. De autoria da mesa diretora. Sessão solene em homenagem aos 25 anos da escola municipal Guaraci Barroso Marinho. A realizar-se no dia 13 de novembro do corrente ano. Quarta-feira, às 14 horas. Requerimento número 067 barra 2019. E autoria da mesa diretora. Sessão solene em homenagem aos 50 anos da Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo, Rádio Planalto. A realizar-se dia 17 de abril do corrente. Quarta-feira, às 19 horas. Era isso, presidente, vereador Luiz Fernando Rigon. Obrigado, vice-presidente Evandro Meirelles. Orador do grande expediente. Espaço reservado aos vereadores de até 30 minutos. E o orador do grande expediente na data de hoje será o vereador Evandro dos Santos Meirelles, do PTB. Conforme acordo, então, de lideranças na sessão passada, então, após o grande expediente do vereador Evandro Meirelles, nós entraremos na ordem do dia. E após, continuaremos com a sessão normalmente. E sempre lembrando que às 18 horas e 15 minutos temos uma audiência pública. Então, depois nós vamos verificar a possibilidade de a gente abrir mão dos cinco minutos de urgente e importante de líder. Com a palavra, o vereador Evandro Meirelles. Muito boa tarde, presidente Fernando Rigon. Muito boa tarde, colegas vereadores. Público que aqui se encontram no plenário 7 de agosto. Os familiares do meu amigo, seu Ivan Dica, Margo de Lara, que aqui estão. Hoje teremos um projeto de nomenclatura de rua, em homenagem a este grande amigo meu. E, claro, com certeza, amigo desta grande família que a gente é, de longa data. Também aqui quero registrar a presença do seu Luiz Edson, lá do bairro José Alexandre Isaac, é o nosso pastor. Obrigado pela sua presença. Nosso diretor da escola do bairro São Luiz Gonzaga, o Sírio. Nosso muito obrigado. Nosso militante do PTB, seu Renato Ramos, que está aqui junto conosco. Também o nosso amigo Barata, assessor do deputado Matheus Vesp, que veio nos prestigiar hoje. Também aqui quero saudar os colegas da imprensa que aqui estão presentes. Meu amigo Daniel, da Rádio Oriapuru. Marcelo Albuquerque, da Rádio Planalto. Também saldo aqui os telespectadores da TV Câmara, os telespectadores das redes sociais, do Facebook, que estão nos prestigiando na tarde de hoje. E vamos fazer o uso dos 30 minutos para relatar para a nossa população, para a comunidade. Destacar aqui alguns trabalhos já desenvolvidos no ano de 2019. Convido o meu amigo Miqueias para que passe os slides aqui no telão. Então, neste ano fizemos aí homenagem aos vencedores da 32ª FECARS, aos passofundenses, que muito bem representaram a nossa terra de passo fundo, na grande festa campeira que aconteceu neste ano na cidade de Xangrilá. E lá se consagraram vice-campeões aí da modalidade de laço guri, nosso amigo Gabriel Souza, também o Gustavo de Almeida e Xoste. Na vaquinha parada, representando o CTG, o Macir da Mota Fortes, o nosso amigo garotinho, o Victor Rafael. Então, nós fizemos esta homenagem, o reconhecimento do poder público a estas crianças que muito bem representaram o passo fundo, e também aí valorizam a cultura e a tradição do nosso Rio Grande do Sul. Também tivemos algumas reuniões de grande importância, conversamos sobre segurança pública com o vice-governador do Estado, delegado Ranolfo Vieira, que é companheiro nosso do PTB, que vem dando uma atenção especial aí à nossa segurança pública. No começo do ano tivemos aí um sério problema no presídio regional de passo fundo, onde, juntamente aqui com o colega vereador Luiz Miguel, o deputado Matheus Vesp, o deputado Dirceu Franciscon, fizemos uma reunião relatando de como estava a situação aqui do presídio regional de passo fundo e também do nosso bairro São Luís Gonzaga. E fomos muito bem atendidos aí pelo nosso vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Também sempre em contato com a nossa coordenadora Gilda Galeazzi, da sétima região tradicionalista, onde, no começo do ano, tivemos aí presidindo a casa por 15 dias, aí nas férias do nosso colega Fernando Rigon, o nosso coordenador esteve fazendo uma visita para nós aqui. Nós também estamos atentos aí à nossa tradição do nosso Rio Grande, para valorizar a história e a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Também recebemos aqui no gabinete da presidência nosso secretário do interior, Donico Bortolotti, onde, no começo do ano, tivemos várias reivindicações sobre as estradas do interior. E daí o nosso secretário esteve aqui, fizemos o diálogo, repassemos para ele, encaminhamos para ele a necessidade das melhorias que precisavam as estradas do interior, porque agora já está acontecendo aí a colheita. Então, 80% já das estradas do interior já foram feitas a manutenção, as melhorias necessárias para o pessoal que mora no interior. Também tivemos fazendo uma reunião muito importante com a nossa secretária da Saúde, a secretária Carla Beatriz Gonçalves, levando aí uma reivindicação do bairro José Alexandre Isaac, na Unidade Básica de Saúde, onde a comunidade reclamou bastante da questão de atendimento, questão de falta de médicos, e onde, prontamente, a nossa secretária nos recebeu de portas abertas e braços abertos para atender aí a demanda do bairro José Alexandre Isaac. E onde também foi amenizada a situação lá da Unidade Básica do bairro José Alexandre Isaac. Também trago aqui relatórios do ano 2019, está aqui para nós. Também fizemos algumas indicações para os nossos amigos. Acompanhamos algumas inaugurações, como está aqui no telão. Acompanhamos representando a nossa Casa Legislativa, na inauguração do campo no loteamento Santa Maria 2. Também tivemos lá no bairro Santa Maria, lá no reduto do nosso amigo Luiz Fernando Rigol, onde foi inaugurada lá também a EMEI, a Escolinha de Educação Infantil. Também tivemos, juntamente com o nosso secretário Christian Tanz, fazendo uma inauguração de uma pracinha no bairro José Alexandre Isaac. Esta pracinha onde nós conseguimos aí alguns brinquedos, e através da iniciativa privada, iniciativa pública, nós restauremos os brinquedos, e lá fizemos mais um espaço público aí, espaço de lazer no bairro José Alexandre Isaac. Juntamente aqui com o prefeito Luciano Azevedo, secretária Carla, também fizemos a inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro São Luiz Gonzaga, onde tem o nome aí da irmã Maria Xavieria, uma proposição aí que foi do colega vereador Pedro Daniele. E também fizemos aí, juntamente com o Poder Executivo, a inauguração do fechamento da quadra de esporte da escola do bairro São Luiz Gonzaga. Uma reivindicação antiga aí, da nossa comunidade. Diretor Sírio, que deu o pontapé inicial, juntamente com os seus professores, juntamente com os pais, os alunos, fazendo promoções, arrecadando fundos para que fosse feita a primeira etapa do fechamento do ginásio da escola. E depois, na sequência, através do nosso gabinete, com a nossa força política, encaminhamos a solicitação para o fechamento do restante da escola ao Poder Executivo, onde o prefeito Luciano Azevedo nos atendeu, e conseguimos aí fazer o fechamento total da quadra de esporte do bairro São Luiz Gonzaga. Então, parabéns, diretor Sírio, pelo seu gesto, pela forma que o senhor leva e conduz a nossa escola, pela forma de gestão que o senhor tem, de visão, pensando no futuro, pensando no melhor das crianças. Então, parabéns. Parabéns ao senhor. E sempre pode contar com nós aqui, que estaremos sempre à disposição da nossa escola do bairro São Luiz Gonzaga. Vamos para o próximo slide, meu amigo Miqueias. Também sempre estamos trabalhando aqui em prol da nossa cultura, da nossa tradição, do nosso Rio Grande do Sul, apoiando o tradicionalismo, onde, no início do nosso mandato, nós fizemos uma pauta de reivindicação, com mais de 10 itens, onde 90% desses itens já foram feitos. E agora nós estamos acompanhando o parque, fazendo aquelas manutenções necessárias, porque soubemos que, durante o ano, são feitos 22 eventos no Parque de Rodeios da Rosalândia. E sempre estamos aqui, junto com a nossa Secretaria de Obras, a Secretaria da Cultura, Secretaria dos Transportes e Serviços Gerais, levando lá as melhorias necessárias, ajeitando a pista, a questão de iluminação também, na cancha de laço, sempre junto, assessorando para que o nosso parque fique em dia e dê condições aí para os eventos que envolvem a cultura gaúcha no Parque de Rodeios da Rosalândia. Pois recebemos aqui gaúcho dos quatro cantos do nosso Rio Grande do Sul, em nossa cidade. Então fizemos jus a passo fundo da cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Meu amigo Miquel, vamos passando para frente, aqui também trazemos alguns números, relatórios do ano de 2019, pedidos de providência, já fizemos 39 pedidos, indicações, 15 indicações, projeto de lei, já protocolamos 4, ofícios 14, requerimentos, 5 requerimentos, correspondências 2, atendimentos, atendimento à comunidade, através do nosso gabinete, já temos aí mais de 150 atendimentos ao nosso gabinete, onde sempre estamos aqui de portas abertas, das 8 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 5h da tarde, ali para atender a nossa comunidade. Então já se passaram aí mais de 150 atendimentos à nossa comunidade de passo fundo. Meu amigo Miquel, passamos para o próximo, também algumas indicações já foram protocoladas, como já falei, no ano de 2019, e aqui destaco algumas. Uma que eu destaco aqui para vocês foi a indicação de uma faixa elevada em frente ao Passo Fundo Shopping, pois o Passo Fundo Shopping já é sucesso aqui em Passo Fundo, um empreendimento grande, trazendo emprego aqui para a nossa comunidade, e aumentando o fluxo de pessoas ali na Presidente Vargas. Então precisamos de uma faixa elevada, para dar mais segurança às pessoas que lá frequentam o Passo Fundo Shopping. Também aqui fizemos uma indicação de embarque e desembarque em frente à e-mail Estrela da Manhã, onde hoje recebi uma ligação do meu amigo Juliano do Carmo, que também diz que os nossos colegas vereadores, Patrick Cavalcante e Ronaldo Rosa, também estão imbuídos junto às melhorias na frente dessa escola, e aqui estamos juntos, independente de partido, independente da sua ideologia partidária, mas nós estamos aqui todos juntos, unidos, trabalhando para o melhor para a nossa comunidade. Então aqui destaco novamente o nome do nosso colega Ronaldo Rosa e do Patrick Cavalcante também, que estão trabalhando aí para que se execute esta indicação aí, em frente à e-mail Estrela da Manhã, que é aqui no bairro Fátima. Passamos para o próximo slide. Também visitas e fiscalização, por isso o trabalho do vereador é o quê? É fiscalizar. É fiscalizar. E a gente não ficamos somente aqui no gabinete. Nós saímos a campo, saímos a campo para ver como é que está o atendimento, como é que está o trabalho do Poder Executivo, e estivemos lá na Unidade Básica de Saúde do bairro Záquia, onde acompanhando aquela pauta de reivindicações que entreguei para a nossa secretária Carla, onde 90% das reivindicações solicitadas já foram atendidas. Também estivemos fazendo uma visita na EMEI Geni Araújo Rebeck, do loteamento Manuel Corralo, onde temos lá uma nova diretora. Também colocamos o nosso nome à disposição dela, para que for preciso, que ela precisar. Estamos aqui para trabalhar junto, para melhor ter um atendimento às nossas crianças da EMEI Geni Araújo Rebeck, lá do loteamento Manuel Corralo. Também aqui no telão, agora do próximo slide, solicitações sendo atendidas neste ano, solicitações que quando nós chegamos aqui na Câmara de Vereadores, nós protocolamos, e uma delas é a pavimentação da rua Caramuru, no loteamento Bela Vista, onde já está sendo executado, já está sendo feita a manutenção lá. Também pedido de canalização na rua Diamantina, esquina com a rua Ananeri, onde temos lá, tínhamos agora, porque agora acreditamos que não vai ter mais, ficava água parada e ali se criavam buracos, se criavam buracos e sempre a Secretaria de Obras estava indo lá, tapava os buracos e dali dois, três meses, novamente se refaziam os buracos. Então, agora com essa canalização, foram feitos lá três bocas de lobos naquela esquina, e onde a água chega ali, tem para onde desaguar, não fica a água parada para criar buracos. Também solicitamos aí patrulhamento e empedramento na Travessa Laranjeiras, no bairro Industrial, onde a semana passada, o pessoal da Secretaria de Obras já estiveram lá fazendo patrulhamento, largaram uma brita, para dar melhor condições às pessoas que moram na rua Travessa Laranjeiras. Também obras de canalização no bairro José Alexandre Záquia, na Travessa Luiz Ernesto Fazolo, onde o pessoal da Secretaria de Obras já estiveram lá, já executaram a obra, já está feita, amenizando lá um esgoto que estava correndo a céu aberto, e criando mau cheiro para as pessoas que moravam na Travessa Luiz Ernesto Fazolo. Agora vai amenizar aí com esta canalização. Passemos para o próximo slide. Também o nosso gabinete, nós temos também os trabalhos voluntários, onde a nossa assessoria chega no final de semana, nós aqui, através dos nossos assessores, nós sempre estamos imbuídos com a nossa comunidade. Como vocês podem ver ali, no bairro São Luiz Gonzaga, nosso assessor Alex Gomes, juntamente com o vice-presidente da Associação de Moradores, o nosso amigo Bento, também fazendo aí a colocação de vidros. Então, chega o final de semana, estamos lá ajudando, assessorando, vendo o que a nossa comunidade precisa, e ajudando através do nosso trabalho. No bairro José Alexandre Záquia, nosso assessor Cristiano Teixeira de Souza, juntamente com o seu Tonho lá, morador do bairro Záquia, fazendo o corte de grama lá da Leão 13, dando aquele preparo, ajudando e assessorando. Muitas vezes, às vezes, a gente fica aqui só pensando que a prefeitura tem que fazer, o poder público que tem que fazer, mas, muitas vezes, é bom a gente ter, ser espontâneo e ter esse trabalho social, ser voluntário, e também fugir um pouco da esfera do poder público e fazer o trabalho que é ajudar a comunidade. Ajudar a comunidade. Chega o final de semana, temos ali, vamos lá, sábado, amanhã, vamos lá, o que é trabalhar quatro, cinco horas pela nossa comunidade? Nós já somos umas pessoas, já somos agentes públicos, então, temos que fazer o trabalho voluntário. Então, o nosso gabinete, quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os meus assessores, o Alex Gomes, Tiago Apolinário, Jerônimo, também o Tiano, os meus assessores, sempre imbuídos junto com a comunidade, fazendo esse trabalho voluntário. Eu acho que era isso, meu amigo Miquel, se tem mais alguma coisa? Vamos lá, presente com a comunidade, como eu já falei para vocês, trago alguns registros aqui, onde a gente visita a nossa comunidade, lá no meu amigo Estevam, no bairro Dona Júlia, um homem velho, gente buena, barbaridade, que tem lá a sua propriedade, onde ele faz lá treino de vaca mecânica, incentivando a criançada e a apiazada a cultuar a tradição do nosso Rio Grande. Então, destaco aqui o trabalho do nosso amigo Estevam, ele que tem essa propriedade ali na Dona Júlia. Também o nosso gabinete, sempre de portas abertas, recebendo aí, recebi a família do nosso amigo Juarez, lá do bairro São Luís Gonzaga, nós visitando os moradores, visitando a família, conversando com a comunidade. Porque acreditamos que a política, a política tem que ser feita através do diálogo. Nós temos que sair e conversar com as pessoas. Não somente o vereador e seus assessores ter as suas ideias. Se nós termos as nossas ideias, nós vamos ficar limitados, e não vamos saber, de fato, o que a comunidade está precisando. Então, nós temos uma outra forma de fazer a nossa política, que é o quê? Sair a campo, ir lá, conversar com os moradores, dialogar, ver o que está precisando. Dali um pouco, ali, se cria uma nova ideia, se cria um novo projeto, para melhorar o quê? A vida das pessoas. Porque aqui estamos, aqui nós somos funcionários do povo. E aqui nós estamos para fazer a vontade da população. Então, essa é a minha forma de fazer política, visitando as pessoas, conversando, dialogando, e tudo com ética e profissionalismo. Meu amigo Miquel, acho que era isso de slide, encerramos os slides aqui. Então, aí fica o nosso registro, do nosso grande expediente no dia de hoje. Daqui um pouquinho, no mais próximo ao nosso grande expediente, teremos aí os nossos projetos de nomenclaturas de rua, onde estaremos aí homenageando o seu Ivan Di Camargo de Lara, também o seu João Batista da Silva e a dona Alga da Silva. Eu quero agradecer aqui aos meus colegas vereadores por atender o nosso encaminhamento, a nossa solicitação para nós adiantarmos a ordem do dia. A ordem do dia, porque aqui estão os parentes, das pessoas que nós iremos homenagear. Então, fico muito grato aí pela compreensão dos nossos amigos, colegas vereadores. Meu amigo presidente Fernando Rigol, não vou me estender muito, vou economizar tempo, porque às 18h15 nós temos aí uma audiência pública, e que é muito importante e relevante para a nossa comunidade. Aqui fico muito agradecido, deixo o meu abraço, meu muito obrigado a todos que aqui estiveram, prestigiando o meu grande expediente, em especial ao público que está aqui, também aos telespectadores da TV Câmara e aos amigos das redes sociais que estão nos prestigiando. Meu amigo Paulo Neclo. Meu amigo Meirelles, a bancada do MDB, que é deparabilizada pelo seu grande expediente, e é assim que você trabalha, realmente, é indo na casa das pessoas, indo ao encontro do povo, porque dali surgem muitas ideias, muitos pedidos também, que nós temos a obrigação, nós 21 vereadores que recebemos a tal famosa procuração para representar 200 mil pessoas de Passo Tundo, junto ao Executivo, junto à comunidade de Passo Tundo, esse é o nosso trabalho, Meirelles. Meus parabéns, Meirelles, o vereador Eloy e meu colega de Ivaicá também estão lhe dando os parabéns, e siga assim, Meirelles. É assim que o vereador tem que trabalhar, cabeça erguida, ajudando as pessoas. Meus parabéns. Muito obrigado pelas suas palavras, meu colega Paulo Neclo. Como sempre digo aqui, os amigos que são mais antigos na casa e me dão licença de chamarem de veteranos, Paulo Neclo, Luiz Miguel, Pedrinho Daniele, meu colega de partido, Aristeu da Lalana, isso o que nos faz nós ter? Nós ter a compreensão que também nós temos que saber que pessoas já passaram por aqui e estão nos deixando um legado de como fazer política. E isso eu me espelho muito em vocês, que já estão vários mandatos aqui. Se vocês estão vários mandatos aqui, é porque vocês fazem a política certa e correta. Então também aqui é recíproco as palavras que o senhor falou para mim. O meu abraço também à bancada do MDB. Bom, era isso então. Então aqui deixo o meu abraço, mas muito obrigado. Até daqui um pouquinho no mais. Presidente Fernando Luiz Rigon. Obrigado. Meus parabéns ao vereador Evandro Meirelles, seu grande expediente, sempre colocando para toda a população o seu trabalho, sua representatividade. Convoco os senhores vereadores, se encontram na casa, para que compareçam ao plenário e possamos dar início à ordem do dia. Antes disso, enquanto os vereadores se deslocam, informamos aos senhores vereadores que a partir de amanhã, dia 9 de abril, iniciará na casa a implantação da certificação digital de documentos. A referida certidão será feita de forma gradual e, num primeiro momento, trabalhamos com os seguintes documentos dentro do sistema legislativo. É pedido de providência, pedidos de informações, correspondência, requerimento de licença, requerimento de viagem e desarquivamento de processo. Projetos, desculpe. Informamos ainda que os documentos a ser mencionados, que tenham sido criados até hoje, dia 8 de abril, poderão ser protocolados em papel. Contudo, a partir da manhã, somente com a assinatura digital. Em um segundo momento, teremos a implantação total dos documentos do sistema legislativo. Salientamos também que a empresa CITAR Informática, que é responsável pela implantação do sistema, estará à disposição para assinar dúvidas dos gabinetes e setores da casa. A CITAR estará presente aqui na casa durante toda a semana. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do primeiro projeto que consta da ordem do dia. Ordem do dia. Em discussão e votação. Conforme artigo 69 da Constituição Federal, para aprovação dos projetos da lei complementar, é necessária a maioria absoluta dos votos favoráveis. Projeto de lei complementar número 02 de 2019. Autoria do Poder Executivo Municipal. Altera o primeiro parágrafo do artigo 117 da lei complementar, número 203, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Passo Fundo. Parecer da comissão CCJ. Parecer favorável. Relator, vereador Paulo Neckli. Parecer da comissão CFPC. Parecer favorável. Relator, vereador Valdecir de Moraes. Parecer da comissão CCDH. Parecer favorável. Relator, vereador João Heloí da Costa. Salentamos os vereadores que o vereador que não está online, que não deu presença, não poderá votar após nós abrirmos para a discussão do projeto. Aberta a discussão para os vereadores que desejam discutir a matéria. Sr. Presidente, eu... Pois não. E o vereador Alex, que é o líder do governo, que ele possa rapidamente então fazer uma explanação sobre o projeto, tendo em vista que há um pedido dos servidores e me parece que também há um reconhecimento judicial dessa proposta. Então, se ele puder fazer uma explanação? Pois não, vereador. Presidente, rapidamente. Esse é um projeto de lei que trata de um avanço nas questões ligadas principalmente ao magistério municipal. Durante muito tempo, o entendimento do município era que aquilo que era regime especial dos professores e a docência que era pago mensalmente quando da execução desse serviço, esses valores não incidiam para o cálculo das férias e da média feita para o cálculo do décimo terceiro. Foram inúmeras ações na Justiça, vereador Patussi e demais colegas, e agora o município entendeu por bem fazer a alteração no Estatuto do Servidor Público para garantir um direito que já está reconhecido e consolidado. Então, é essa alteração que vem a plenário e atende uma das reivindicações apresentadas pelo magistério municipal ao executivo municipal. Obrigado, senhor vereador. Pois não, vereador Pedro. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Estava olhando no painel, tem alguns vereadores, acho que estão nos gabinetes, não sei se dá mais uma chamada em uns dois minutos e depois, porque, na verdade... Mas o governador deseja manifestar-se? Então, colocamos em votação. Obrigado. 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 Os familiares da pessoa que vai ser denominada essa rua não tiveram possibilidade de vir hoje e podem vir na sessão de quarta-feira. Então, se a mesa diretora autorizar, eu gostaria de pedir que esse projeto pudesse ser votado na próxima sessão e ser retirado da ordem do dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Pois não, senhor presidente. Então, retiramos o projeto da ordem do dia, projeto de lei nº 02-2019, autoria da Comissão de Constituição e Justiça, processo original de autoria do vereador Ronaldo Severo da Silva. Só o vereador Valdo, né? Aprovado. 18 votos favoráveis, nenhum contrário, 3 ausências. Vamos, segundo secretário, faça a leitura do segundo projeto que consta na ordem do dia. Substitutivo ao projeto de lei nº 107 de 2018, autoria da Comissão de Constituição e Justiça, Projeto original de autoria do vereador Evandro dos Santos Meirelles, denomina de rua Evandir Camargo de Lara, a rua E do loteamento Mirante Bela Vista, no bairro São Luís Gonzaga II, no município de Passo Fundo. Parecer da Comissão sobre substitutivo, CPDI, parecer favorável ao substitutivo, relator vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Abertas inscrições para que os vereadores possam discutir a matéria. Encerrada, finalizadas as inscrições, só o proponente se inscreveu. Com a palavra o vereador Evandro Meirelles, pelo tempo de até 5 minutos. Muito obrigado, presidente Fernando Rigol. Então, aqui quero registrar a presença dos familiares do seu Evandir Camargo de Lara, a Kathleen de Lara Miranda, neta, Noeli Fischer de Lara, esposa, o Lúcio da Silva dos Santos, gerro, Milena de Lara de Miranda, neta, Pietra Murilo de Lara de Miranda, neto, Lauren de Lara da Silva, neta, Valdecir de Lara, irmão, também aqui a Thaís de Lara e a Miriam de Lara, as filhas do meu amigo seu Evandir Camargo de Lara. Denomina de Rua Evandir Camargo de Lara, a Rua E, do loteamento Miranda Bela Vista, no bairro São Luís Gonzaga 2, no município de Passo Fundo. Tal denominação tem como objetivo principal fazer uma singela homenagem ao saudoso homem que foi o senhor Evandir Camargo de Lara. O senhor Evandir era motorista profissional de produtos inflamáveis, função essa que exerceu por mais de 40 anos até a sua aposentadoria. Também era um líder comunitário, muito atuante na Associação de Moradores do bairro São Luís Gonzaga, bairro onde morou por 40 anos. O Vanda, mexicano ou baixinho, como era chamado pelos amigos, nasceu em 13 de setembro de 1950, na cidade de Santa Bárbara do Sul, e faleceu aos 66 anos de idade no dia 8 de outubro de 2014. Era casado com Noelia Teresinha de Lara, desta união tiveram três filhos, Juliano, Miriam e Thaís, e nove netos. O senhor Evandir era um homem de muitos adjetivos, os quais, sem dúvida alguma, prevalecia o carisma, o homem de sorriso fácil, sempre disposto a auxiliar os amigos e familiares no que fosse preciso. Então, por esses e outros motivos, que faça esse reconhecimento, através deste projeto, uma pequena homenagem, uma forma de agradecer por tudo o que ele fez pela comunidade do bairro São Luís Gonzaga. Seu Evandir, não é porque eu sou político, e sou vereador hoje, mas essa homenagem eu estou fazendo porque ele era muito meu amigo. Uma pessoa simples, humilde. Eu nunca vi o seu Evandir faltar com respeito com ninguém. Eu nunca vi o seu Evandir erguer a voz com alguém. E nem a mão para os filhos dele. Um homem trabalhador justo, sincero, trabalhador, motorista, caminhoneiro, e que muito fez pelo progresso do nosso passo fundo, do nosso Brasil, viajando por essas estradas de norte a sul, de leste a oeste, levando progresso. e hoje me dá a honra e o destino quis que eu fizesse essa homenagem. Pois a nossa cidade está crescendo, está lá, se expandindo cada vez mais. E nada mais justo para quem ajudou a construir a nossa passo fundo, o seu Evandir, principalmente o bairro São Luís Gonzaga. Levar este nome, este nome da Rua E do loteamento Mirante Bela Vista. Essa homenagem é de coração. Dona Terezinha, filhas, netos, gerro, que aqui estão. É de coração. Porque ele era muito amigo meu. Amigo meu e também aqui do meu assessor Alex. Que a ideia foi do Alex que surgiu aqui. O Alex disse para mim, Meirelles, vamos fazer a homenagem. Eu disse, mas homem, vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa homenagem. Porque esse homem merece por tudo o que ele fez. Pelo pai que ele era, pelo homem trabalhador, um homem honrado. E aqui eu digo para vocês, se espelhe pelo legado que ele deixou. Para vocês, filhas. Para o Juliano que não está aqui. Mas com certeza vocês vão levar. Vão levar a mensagem para ele. Porque também é um rapaz digno trabalhador, que é o Juliano. Leve como exemplo para transmitir para os netos. Para os netos seguir. Seguir o caminho do seu Wanda. Como eu já disse, um homem simples, humilde, puro e transparente. Tá bom? Então essa homenagem é de coração. Meus colegas vereadores, aqui em nome da família Camargo Lara, que aqui estão presentes, eu peço a compreensão dos amigos para que possamos votar favorável. Que possamos ser um nome neste projeto, que estará homenageando um grande homem que foi para Passo Fundo, seu Evandir Camargo Lara. Muito obrigado. Obrigado, governador Evandro Meirelles. Colocamos em votação. Senhor presidente, uma questão de ordem, justificativa de voto. Pois não, senhor vereador. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Meirelles de ter tido esta brilhante ideia de homenagear o mexicano. Eu conheci muito o mexicano e muito prazer. Estou revendo aqui os seus familiares e dizer, presidente, que a imprensa tem levado por outro lado as homenagens que esta casa tem emprestado. Mas diga-se de passagem que essas homenagens são justas. e eu acho que cada um de nós vereadores temos vários segmentos a homenagear, grandes pessoas que têm que ser homenageadas. Eu não me sinto constrangido em momento algum de prestar homenagem a pessoas que merecem e que fizeram alguma coisa para o Passo Fundo. Parabéns ao Meirelles e também aos familiares do homenageado, meu amigo mexicano. e também aos familiares do homenageado. E aí eu acho que a gente Encerradas as votações. Aprovada, 18 votos favoráveis, 2 ausentes. Segundo secretário, que faça a leitura do próximo projeto. Substitutivo ao projeto de lei número 109 de 2018, de autoria, Comissão de Constituição e Justiça, projeto original de autoria do vereador Evandro dos Santos Meireles. Denomina de Rua João Batista da Silva, a até então denominada Rua H, no loteamento Mirante e Bela Vista, bairro São Luís Gonzaga, no município de Passo Fundo. Parecer da comissão sobre o substitutivo. CPDUI, parecer favorável ao substitutivo. Relator, vereador Aristeu Dallalana. Aberta a discussão da pauta, da pauta, desculpe, da hora do dia. Escrito, autor, vereador Evandro Meireles. Encerrada as inscrições. Bom, aqui quero fazer mais uma homenagem, então, denomina de Rua João Batista da Silva, a até então denominada Rua H, no loteamento Mirante e Bela Vista, bairro São Luís Gonzaga, no município de Passo Fundo. Tal denominação visa prestar uma singela homenagem ao grande homem que foi João Batista da Silva, nascido em São Valentim, no dia 18 de outubro de 1928, filho de Paulo Damasio da Silva e Inocência Teles da Silva. João foi um dos primeiros moradores do loteamento Vila Matos, fazendo mais de 40 anos que seus familiares residem no local. Sempre colocou em primeiro lugar a educação de seus filhos, nunca mediu esforços para que se tornassem cidadãos de bem. Era domador de cavalos, profissão pela qual se apresentou, se aposentou, melhor dizendo. Sempre foi um bom homem, trabalhador, honesto, que fez muito pelo seu bairro, ajudando a comunidade sem medir esforços. João faleceu em 28 de julho de 2011, aos seus 82 anos de idade, deixando quatro filhos, dez netos e dois bisnetos. João Batista da Silva deixou e deixará muitas saudades, além de uma linda história de vida, sendo um exemplo de esposo, pai, avô e profissional. Então, é mais uma pessoa que muito contribuiu com a nossa paz fundo. E aqui, mais uma vez, eu peço a compreensão dos colegas vereadores, para que possamos aprovar este projeto, denominando a Rua H do Loteamento Miranda e Bela Vista, como Rua João Batista da Silva. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Evandro. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Colocamos em votação o projeto de lei nº 109, barra 2018. Encerrada a votação. Aprovada. 19 votos favoráveis e 1 ausente. Segundo o secretário, faça a leitura do próximo projeto de lei. Substitutivo ao projeto de lei nº 110 de 2018. Autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto original de autoria do vereador Evandro dos Santos Meirelles. Denomina de Rua Olga da Silva, a até então denominada Rua G, no loteamento Mirante Bela Vista, bairro São Lisgonzaga, no município de Passo Fundo. Parecer da comissão sobre o substitutivo CPDUI. Parecer favorável ao substitutivo, relator vereador Renato Checker. Abertas as inscrições para quem deseja discutir o projeto que encontra-se na hora do dia. Encerradas as inscrições. Escrito o vereador Evandro Meirelles, proponente do projeto de lei. Vamos lá então, para arrematar então aí as nossas homenagens, né? Como eu falei para vocês, a nossa cidade está crescendo, e esse é mais um loteamento que está saindo ao lado do bairro São Lisgonzaga, que é o Mirante Bela Vista. E desta feita aqui, denomina de Rua Olga da Silva, até então denominada Rua G, no loteamento Mirante Bela Vista, do bairro São Lisgonzaga, no município de Passo Fundo. Tal denominação visa prestar uma singela homenagem à grande mulher que foi Olga da Silva, nascida em Itacoarino, dia 15 de dezembro de 1926, filha de João Ricardo Peireira e Teodora Bernarda de Souza. Junto com seu esposo, João Batista da Silva, foi uma das primeiras moradoras do loteamento Vila Matos, fazendo mais de 40 anos que seus familiares residem no local. Sempre colocaram em primeiro lugar a educação de seus filhos, nunca medindo esforços para que se tornassem cidadãos de bem. Olga era do lar, sempre foi uma mulher de bem, trabalhadora, honesta, que fez pelo seu barro e sua família, nunca mediu esforços para ajudar a comunidade. Olga faleceu em 2 de janeiro de 1999, aos 69 anos de idade, deixando 4 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. Olga da Silva deixou e deixará muitas saudades, além de uma linda história de vida, sendo um exemplo de esposa, mãe e vó. Então, como eu já falei anteriormente nos outros projetos, mais uma vez aqui, peço a compreensão dos meus amigos, colegas vereadores, que possamos aprovar mais este projeto de denominação de rua em nome de Olga da Silva. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Está em votação. Obrigado. 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 Aprovado, 19 votos favoráveis e um ausente. Encerramos, então, a ordem do dia. Retomamos, então, a comunicação de líderes. Primeira bancada, bancada do PSDB. Desiste. Próxima bancada, bancada do DEM. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, colegas da mesa. Também, aquelas pessoas que nos assistem aqui na tribuna. Também através do canal 16, no Facebook. Estamos aí, vereador Ruti. Mais um início de semana. Contente. Vereador Alex, que o prefeito Luciano encaminhou para a Câmara projeto que regulariza os fogos com estampido. Então, vai passar nas comissões aí. E espero a ajuda dos colegas para que possamos novamente aqui nessa casa aprovar esse projeto que já foi aprovado em 2017. Sendo assim, a gente vai dar um passo muito importante, um passo que grandes cidades deram, presidente. Cidades como Belo Horizonte, vereador Luiz Miguel. Cidades como Santos, cidade litorânea. Cidades até mesmo Florianópolis, vereador Rufo. Vereador Patrick, que também nos ajuda muito nessa questão da causa. A gente sabe que muitas pessoas não vão gostar. Mas a gente lembra que nós não somos vereador Patussi também, vereador João Santos, enfim, vereador Leandro. A todos os vereadores, porque aqui, vereador Eloy, sem o voto de vocês, colegas, nós não vamos poder aprovar. Então, eu já tento sensibilizar os colegas, porque nós já aprovamos nessa casa. Hoje ele retorna. Mas para aquelas pessoas que gostam e que têm a prática de soltar, vão poder soltar. Somente aqueles fogos que não fazem barulho, aqueles fogos que têm uma quantidade de pólvora menor, que não causam acidentes, que é o bonito dos fogos. O que é o bonito dos fogos? São as luzes, são as cores, e isso as pessoas vão poder tirar. Vão poder lançar, vão poder soltar, vão poder comemorar. Porque quem sou eu para querer tirar o direito de alguém? Mas também, pensando nas crianças, pensando nos velhos, idosos, também nos animais, nós vamos novamente aqui, nessa casa, com a ajuda dos colegas, aprovar esse projeto, que para a causa é muito importante. Foi uma das demandas construída em conjunto com a pauta animal, do bem-estar animal, e tenho certeza que os colegas vão fazer como fizeram outra vez, aprovar o projeto novamente. Então, espero aí que tenham os pareceres nas comissões, favorável, e que possa tramitar, e que logo, logo a gente possa devolver isso para a cidade, como uma conquista, não desse vereador, uma conquista da casa, que mostrou para a sociedade, e mostrou para a comunidade que nós estamos, sim, preocupados também com os animais. Obrigado, uma boa semana a todos, bom trabalho a todo mundo. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Próximo bancado, bancado PCdoB. Boa tarde, colegas, pessoas que nos acompanham no plenário, saudar a presença do nosso amigo diretor do colégio lá na São Luís Gonzaga, seja bem-vindo, professor. Parabenizar o grande expediente do vereador Meirelles, e também a aprovação dos vários projetos que fizemos de sua autoria aqui no dia de hoje. Iniciamos a semana, vereador Dallalana, lembrando que, na semana passada, eu estive nessa tribuna e fiz uma fala um tanto pesada, vereador Rufa, a respeito da questão dos controladores de trânsito, em que o Departamento Nacional, o DENIT, havia suspendido a implantação e instalação de todos os controladores em estradas federais até segunda ordem. Falei que isso era preocupante, porque nós mesmos aqui, todos os vereadores que estão aqui nesta Câmara, andam pelos mais variados pontos da cidade, circunam em muitos locais, e sabem o quanto, por exemplo, representa, em termos de segurança, vereador Patucci, aquele controlador de velocidade que estava instalado no acesso da BR-285, no bairro Veracruz. Sabe o quanto representa, na segurança das pessoas, o controlador de trânsito que estava instalado na BR-285, no acesso ao bairro Záquia? Quantos acidentes aconteceram naquelas comunidades, nesses acessos, antes da instalação daqueles controladores? E quanto a comunidade, vereador Ronaldo, se mobilizou para garantir a implantação daqueles controladores? E agora nós tivemos uma notícia, há bem pouco tempo, no início desse ano, que tinha encerrado o período de exploração da empresa responsável pelos controladores, que tinha uma nova licitação, que uma nova empresa tinha ganho, então a empresa que perdeu a licitação retirou o equipamento, a nova empresa iniciou a instalação do equipamento, a comunidade comemorou, num primeiro momento ficou apreensiva, comemorou que os equipamentos estavam sendo instalados, e agora vem essa notícia, que foi tomada por um canetaço do presidente da República, de que a instalação desses controladores está suspenso em todas as rodovias federais do Brasil. E eu te pergunto, se acontecer um acidente, em decorrência da ausência, com morte naquele trecho, quem será responsabilizado? E como fica a comunidade, vereador Eloy, que vê seus filhos, seus familiares, se dirigirem ao trabalho ou estudo, e que enfrentam a dificuldade de acessar os bairros por causa da alta velocidade. Obrigado, vereador Alex. Próximo bancado, bancado do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo, aos amigos aqui presentes, senhor presidente, Todo mundo sabe, você, colega vereador Luiz Miguel, que é policial, vereador Patucci, que os controladores de velocidade, de uma maneira ou outra, seja de qualquer tipo, são importantes. Mas, quem vive na estrada, e quem tem conhecimento de causa, sabe o que fala. Existe uma coisa, nós tínhamos um problema ali no ZACA, vereador Meirelles, na entrada do ZACA, todo mundo sabe, que uma estrada sinalizada, é muito fácil, é muito fácil para nós legisladores, é fácil para a Câmara dos Deputados, é muito fácil para o Presidente da República, tirar, colocar ou fazer qualquer tipo de coisa. Agora, controlar a velocidade, com esses controladores que tem no Brasil, de onde essas empresas, que ganham essa licitação, e quem é que paga, é o povo, quem paga é o motorista, quem paga é o caminhoneiro, o taxista, o viajante de laboratório, o caixeiro viajante, é ele que paga essa fortuna, porque eles ficam com mais de 50% de toda a arrecadação. Eu acho que isso tem que ser revisto. Tem que ter controlador de velocidade, sim. Ninguém morreu quando a gente viajava para Santa Catarina, e nós tínhamos que, perímetro urbano, lugar que tem travessia de pedestre, as placas de lombada física. Ah, na rodovia não pode botar lombada física. Pode sim. Depois que morrem pessoas, pode. Aqui em Passo Fundo, a cada lombada que eu peço, há 20 anos nessa cidade, eu sempre digo, vereador Rufa, que tem que botar uma cruz, depois que faz a lombada, porque esperam matar uma criança, matar uma pessoa, para depois fazer a lombada. Ah, daí pode. Daí vem a secretaria responsável e diz que pode botar uma lombada física. É muito simples. Para não entrar no bolso do contribuinte brasileiro, para poupar o motorista brasileiro, que é aquele que fomenta o crescimento desse país, passando fome, porque hoje um colega caminhoneiro, porque ganha, primeiro, não tem segurança, que não pode fazer comida mais no caminhão. Segundo, não tem dinheiro para comer em restaurante nenhum. Terceiro, está com todos os caminhões parados e pega ali o troca-troca e olha a vergonha dos preços dos caminhões, para você saber que não tem mais condição de trabalhar. Os três minutos que eu tenho de vereador, tem todo o tempo que eu tive, senhor presidente do PTB, que o meu líder, Evandro Meirelles, me entregou tudo hoje. Então, vereador Luiz Miguel, é muito fácil, é muito fácil para mim, que carrega um caminhão com a máquina em cima, e eu enxergar a 200 metros uma lombada física. Porque o ladrão, porque o bandido, porque o assaltante de banco, ele não quer saber se tem sinalização eletrônica de 50 por hora. Ele vai passar 200 por hora. O bêbado, o bagaceiro, o drogado, ele não quer saber. Então, deixa ele passar numa lombada física. Quer dizer, ela não salva a vida da merda nenhuma. Me desculpe a expressão. Não salva a vida nenhuma. Porque o meliante, aqueles que andam com a BMW, que andava 300 por hora, e o sinalizador pegou, inibiu ele de andar 300 por hora? Não inibiu? Não inibiu, mandioca? Você que sabe o que eu estou falando. Agora, uma lombada física, inibe qualquer um. porque se tu passar 100 por hora com o caminhão, com o carro, tu não anda mais. Ele vai parar ali, 30 metros para frente. Então, está na hora de acabar com essa onda e com essa mentira que se criaram nesse país de que em rodovia não se pode botar lombada física. Pode sim. Pode colocar? Sim. Ali no Zacas, se tirar aquelas lombadas ali e botar duas lombadas físicas, aí sim não vai mais ter perigo das crianças atravessarem a rua. porque a 48 ou a 56 por hora que não pega a multa, se tu atropelar uma criança, tu mata. Agora, eu quero ver tu passar a 56 por hora numa elevada, numa lombada física. Eu quero ver. Porque daí vai doer mais o teu bolso. Porque vai acabar com a suspensão do teu carro. Aí vai acabar com o carro. Então, eu acho que tem muita gente mamando na teta. Tem muito deputado preocupado com essa comissão que ganham. Porque a verdade, a palavra certa é assim, é comissão. Tudo que é dinheiro que sai do bolso do povo para pagar a inflação de trânsito é comissão que alguma empresa está ganhando. Nós vimos aqueles famigerados da COP que vieram aqui, vereador Patucci, eles vieram aqui quando nós apertamos, que eles botavam numa quadra 60 por hora, na outra rua da mesma esquina, na mesma quadra, 50 por hora, na outra 40 por hora, para enganar o povo. Nós chamamos eles aqui e eu fui o puxador daquela guerra com aquela gente. Aqui. Sabe o que aquele velho safado que veio aqui disse? Que o culpado era o prefeito Dipe. Lembra, tirou dele e colocou e culpou o prefeito Dipe que mandou colocar uma velocidade numa quadra, na mesma quadra outra velocidade, na outra quadra outra velocidade. Então isso é assim. E tinha gente que defendeu. E era um safado também. Que nem ele. Agora, instalar a lambada eletrônica, todo mundo sabe o que faz, o que quer com o computador. Quando o trânsito tranca na 7 de setembro, porque é permitido ficar ali cinco minutos estacionado, vereador Luiz Miguel, cinco minutos na frente da farmácia São João, é permitido com alerta, com piscante. As pessoas param em fila dupla. E daí você para naquela sinaleira obrigado a parar porque tu não tem onde ir. E daí tu é multado. E eu nunca vi a Jari aqui de Passo Fundo absorver alguém de uma multa. Nunca vi. Nunca vi. Essas famigeradas lombada eletrônica. Porque se tu parar para não atropelar uma pessoa, tu é multado e tu pode recorrer que tu não consegue Tenho? Concedido, vereador. Os cinco minutos estão de liderança do meu partido. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que parar com isso. O contribuinte de Passo Fundo, principalmente, eu vou falar da nossa gente, mas vou falar em nome de todos os motoristas, todos os caminhoneiros, não aguento mais. Entendeu? A sinaleira está aberta para ti. Parou alguém na frente. Passou uma pessoa com um cachorrinho na mão. Eu já tomei multa assim. Para não atropelar uma senhora e um cachorro, eu me obriguei a frear, Luiz Miguel. E eu sou motorista profissional. E quem é motorista sabe. Na pressa de frear e na angústia de frear, não dá tempo de tu botar o pé na embreagem. Chegou, apagou a caminhonete, apagou. Da freada que eu dei, porque eu não atropelei por milagre. E eu fui multado, porque a caminhonete estava ali, a sinaleira ficou vermelha. Porque uma senhora de 80 anos, um cachorrinho, demora 7, 8 segundos para atravessar a fase de segurança. Mas a sinaleira estava aberta, e eu paguei. E eu vi agora, essa semana, várias pessoas fazendo loucura, inclusive um autoescola, para não ficar parado na Avenida Brasil, com a 7 de setembro, indo da Avenida do Centro para o Boqueirão. Parou, simplesmente as pessoas param em fila dupla. Aqui no Notedrame, por causa do Mercado Grenal, procurando estacionamento, aqui na Praça Toqueto, as pessoas param em fila dupla. Ou demoram meia hora para conseguir estacionar de ré. As pessoas param, tu para, a sinaleira fecha e tu toma uma multa. Tu não é culpado e tu tem que pagar. E não adianta chorar. Não adianta chorar que tu não recebe uma absorção. Porque nunca aparece naquela maldita foto, nunca aparece nada, vereador Luiz Miguel, a não ser só a traseira do carro e a placa. Em qualquer lugar que tu tomar a multa, de qualquer lado da avenida ou no meio da pista, só aparece a placa do carro. Não aparece que tem um carro na frente, não aparece que o trânsito está parado na frente, que está congestionado e quem paga? O contribuinte. E concedo a parte, vereador? Concedo, com todo prazer, vereador Luiz Miguel. Com muita propriedade abordando esse tema, que é uma preocupação de todos nós. Os dias de chuva, vereador, é um caos no centro de Passo Fundo devido ao estacionamento duplo das pessoas que vão buscar os seus filhos nas escolas. E muitos nos perguntam por que a preferência da guarda municipal de trânsito e das pessoas estacionarem em fila dupla é somente nos colégios do centro de Passo Fundo. Por que não é estendido aos outros locais? Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, vereador, rapidamente, as pessoas que estão dando trânsito para as viaturas da polícia, corpo de bombeiros, já estão pensando em não dar mais. Por quê? Não vi nenhum julgamento da Jari dar causa de ganha para aquele que avançou o sinal e foi multado. Ah, que bom. Nem com viatura. Que bom, então, que não é para saberem do que eu estou falando, é verdade. Chega de botar a mão no bolso do contribuinte, principalmente do contribuinte do Passo Fundesco. Senhor presidente, hoje, o dia 8, é um dia, é um dia que, o dia do combate ao câncer e eu quero aproveitar fazer aqui um agradecimento, nós, vários vereadores estiveram lá e agradecer aos vereadores que foram, João Eloí, o vereador Ronaldo, o presidente e os outros que eu não pude ver lá, mas tenho certeza que muitos foram, o vereador Alex, na grande festa lá na Arena Caleirão, a festa que nós, os amigos da bola, criamos há anos atrás, uma brincadeira, né, e eu quero fazer um agradecimento aqui, principalmente ao Jair, ao Jair, ao Gasperi, o Dr. Cleo, ao Passo Fundo Futsal, que eu já frisei aqui, o pessoal que entregou a moto que ganhou no sorteio para fazer uma rifa em prol do CAC, que é o Centro de Atendimento da Criança com Câncer, e dizer que nós não vamos desistir nunca, vamos continuar sempre fazendo isso para poder pagar o remédio da farmácia do atendimento da Criança com Câncer. Então, meu agradecimento mais uma vez, e em novembro estaremos de novo lá, tenho certeza, com a presença de todos vocês, para colaborar, porque é uma causa muito justa. Então, nesse dia, que é o dia de combate ao câncer, agradecer aquelas pessoas que não querem homenagem, que não querem nada, mas estão sempre imbuídas de fazer esse trabalho maravilhoso, que é essa doação, esse trabalho em prol das crianças que têm esse problema. Obrigado, senhor presidente. Passamos a comunicação de líderes para a bancada do PP, vereador Rufa. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos para o canal 16 e pelas redes sociais. Quero conhecer a presença do Paulo Lossi, que está aí hoje, meu amigo Paulinho, lá da Petrópolis, também está aí, mas quero parabenizar o vereador Meirelles, para o seu grande expediente. Só vou discordar uma coisa, Meirelles, que eu já tinha comunicado, da saúde. Até vou lhe falar na Nasáquia, sexta-feira, aconteceu um caso que os caras estavam na rádio hoje na Planalto, estavam escutando, dizendo que não tem médico. Tinha um médico lá, cinco fichos. Eu tinha um terceiro, uma sexta pessoa que estava muito doente, estava precisando de atendimento, e não quis atender a sexta pessoa. Então, para você ver como é que está a nossa saúde. Então, discordo que está tudo bom. Não tem médico na São Luís Gonzaga, não tem médico na Vila Risse. Então, uma pessoa me ligou hoje de tarde, para mostrar um exame, só daqui a três meses, para mostrar o exame. Então, está uma coisa complicada na nossa saúde, gente. Eu sempre bato aqui na saúde, bato e continuo batendo. Então, a gente tem que rever o que está acontecendo na nossa saúde. Eu fico preocupado. E hoje, o que me traz realmente nessa tribuna é só falar sobre o uniforme. Ronaldo Rosa, que é o senhor que fez a lei. e nós da oposição não somos contra o uniforme, somos favoráveis. Até, por sinal, eu votei em favor dos uniformes. Quero mostrar aqui um kit. Eu vou até tirar aqui do kit, que os pais têm duas crianças e eles dizem, eu abri um e o outro não abri. Eu vou abrir em frente para mostrar. Estão dando só a perna do anão. Ano passado já deram a perna do anão tirando a jaqueta. Agora, esse ano tiraram as duas calças. Gente, o que é isso? Eu vou levar no Ministério Público. Aqui está fechadinho tudo. Até que mostre, para dizer que a gente não mostra, a gente veio aqui mostrar. Então, está andando só a perna do anão nos uniformes, Ronaldo. Eu não sou contra, votei favorável da sua lei, queria te pedir para o líder do governo, o que está acontecendo com a nossa prefeitura? O que está acontecendo se é lei? Se já está no orçamento, como é que vão tirar o dinheiro do orçamento? E como é que não vem as peças? Então, de nove, estão entregando cinco. Gente, e a reclamação dos pais tem razão de reclamar. Se é nove, é nove, não tem que dar cinco. É lei? O orçamento já está nas nove peças. O ano passado passou por isso mesmo. Agora, de novo, esse ano, tirando as calças, imagina, então, os caras vão de bermuda no inverno, entregam no inverno, estão entregando agora para as crianças ir no colégio. Já solicito os cinco minutos. Concedido, vereador. Eu fico preocupado vir aqui e mostrar, porque não é certo o que está acontecendo nas escolas. Então, as pessoas reclamam, eu venho aqui e mostro, porque de nove para cinco, o ano que vem não dá nenhum, então. O ano que vem não vai mais concorrer mesmo. O ano que vem não dá mais nada. E foi um projeto que ele disse que era das crianças ver o enfermizado, o Ronaldo fez a lei e nós aprovamos aqui com maior oposição toda. Ela votou, nós não somos contra, a gente vem mostrar o que está acontecendo. Mas aconteceu de uma parte... Muito obrigado, vereador Rufo. Eu quero, eu também, eu não falei ali para o vereador Meirelles, quando ele citou a saúde do Záquia, primeiro pela admiração que eu tenho pela pessoa dele e tinha vários convidados dele aqui, mas quando o vereador falou em 80%, eu acho que o vereador quis dizer 8%, que lá no Záquia e em outros bairros de Passou, nós estamos acompanhando a saúde e nós estamos fazendo, colegas vereadores, uma blitz, os cais hípica em toda parte, estão fazendo umas blitz e nós vamos trazer aos senhores dados, e vou falar mais tarde depois do meu tempo, dados preocupantes para esta Câmara de Vereadores que representamos o povo lá do canto de vila sobre os uniformes, vereador. Me falaram quando instituímos o uniforme, viu, vereador? Quando o senhor foi em situação, não tinha o uniforme. Até eu disse o seguinte, até eu disse o seguinte, eu concordo que nós não tínhamos o uniforme, mas nós tínhamos uma comida. As crianças tinham alimentação saudável, boa, eu recebi um WhatsApp com algumas fotografias do qual eu mostrei para a vossa excelência e eu, infelizmente, não vou poder declinar o local de onde que veio, a comida carunchada, comidas com bicho que estão dando, que estão dando ou não? Vem larvas, larvas. Com larvas. Eu tenho um pacote de arroz. E o seguinte, este governo é um governo que se tu falar mal do governo, se descobrirem que aquela professora que está lá, com aquela auxiliar que está lá, com aquela cozinheira, infelizmente, o vereador Rufa é um governo que coloca para a rua. Eles colocam para a rua. E eu vejo, pelas ameaças, o chefe de gabinete manda recado para alguém que vai, que contrareia as ideias do excelentíssimo prefeito municipal. Quero repetir, vereador, quero repetir a vossa excelência que as nossas oposições aqui não é nada pessoal. Não, não, com certeza. É uma oposição política. Nós estamos mostrando e vamos fazer um relatório final da situação, do caos que se encontra, a saúde e as escolas de educação infantil com alimento estragado e agora, até então, tinha os uniformes. Então, hoje não tem uniforme, não tem comida. Nas outras universidades, não tinha comida boa, tinha aquele franguinho na panela, tinha aquela polentinha, João dos Santos, que nós conhecemos, tinha aquela canjinha que as crianças, eu estudava na minha época das 11 às 2, tinha três turnos, 8 às 11, 11 às 2, e das 2 às 5, por quê? Porque eu almoçava na escola, engraxava de manhã, engraxava de tarde, com a barriguinha cheia, não vai dar tempo para o aparte, vereador. Então, deixa eu só lhe dizer uma coisa, o ideal, meu caro vereador, é que nós façamos um trabalho como nós estamos fazendo, em conjunto, para que a gente mostre para a população que não é nada contra o prefeito. Eu vou lhe conceder um aparte para o senhor. Só para lhe falar, Luiz Miguel, o ano passado, eu visitei as 35 e-mails e trouxe aqui um relatório, fiz um relatório, mostrei todos os acontecimentos que estavam acontecendo e eu vou voltar a fazer as visitas esse ano para ver o que melhorou, o que piorou. Eu acho que só piorou, porque o ano passado eu já fiz esse levantamento como me deu, vários colegas para me acompanhar, ninguém me acompanhou, eu fui sozinho, nas 35 e-mails. Tem umas que ganham galetinho e carne de porco, a outra ganha linguiça e guisado, é diferenciado as coisas. E eu fiz esse levantamento porque eu levei até no Ministério Público, até no Chapeuzinho Vermelho, eu fui lá, tinha poste caindo, é uma casa lá, não tem saída para as crianças lá, eu já fui lá, visitei as 35, esse ano eu quero visitar as 35 e-mails de novo para vocês verem como é que está. Vou convidar os colegas, vou convidar a imprensa para ir junto, eu quero mostrar, fazer um relatório, eu fiz o relatório do ano passado, está aguardado? Eu quero aqui fazer um parênteses da nossa fala. As ameaças não fazem parte do tipo de trabalho da ideologia e da educação do secretário de Educação que é uma rica pessoa. Sim. Não faz parte da vida dele, da forma dele trabalhar. Mas outras pessoas da administração infelizmente ligam o telefone e duvido, já não ligaram para os vereadores da situação, escuta, olha aqui, vocês têm que defender mais lá, estão falando demais lá. Eu duvido, é a forma deles trabalharem de uma forma muito feia e antidemocrática. É uma perseguição realmente política, das pessoas, o diretor está em medo, você vai lá falar, tem uma escola até que não quis nem me receber. Eu disse, olha, eu sou vereador, eu tenho o direito de vir fiscalizar. Se a senhora quiser não deixar eu entrar ou visitar a escola, não tem problema nenhum. Eu vou botar no relatório que a senhora não me deixou entrar na escola porque tem medo de ser perseguida. Não existe, a senhora, a gente está fazendo trabalho, não vou lá divulgar, e nem falei o nome da escola para não criar problema para ela. Então, a coisa está complicada mesmo, viu, Alex? Eu estou com a lei do governo, de nove peças vem cinco peças. A hora que vem não vai vir nenhuma peça, então, revoguem a lei. muito bem, vereador Rufa, passamos agora a comunicação de líderes, bancada do PDT, vereador Marcio Assis Patucci. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, os amigos que nos acompanham pelo canal 16 e também pelas redes sociais. Eu quero aqui, senhores, senhoras e senhores, na verdade, fazer, de certa forma, um reconhecimento e também uma prestação de contas daquilo que nós, essencialmente, cobramos aqui da tribuna, que nós levantamos em relação à perturbação, ao sossego aqui na nossa cidade, os aspectos da violência, aquilo que já foi dito em várias sessões por vários colegas. Nós tivemos aí, no último final de semana, uma grande operação da Brigada Militar, uma grande ação intensificada, não apenas na região central, mas em vários pontos de conflitos aonde todos nós falamos aqui sobre, né, a baderna, a violência, a criminalidade. E, quando a gente cobra, nós temos que também fazer o reconhecimento, vereador Rafael Colucci. Então, quero aqui que o Miquel, por favor, possa rapidamente fazer a passagem ali de duas imagens, três imagens, que mostram a Brigada Militar de Passo Fundo, o terceiro regimento de polícia montado, que é comandado por este competente comandante, que é o coronel Seolim, e também por todos aqueles homens e mulheres da Brigada que fizeram, nesse final de semana, a melhor e maior demonstração de que é possível, unidos com a Guarda Municipal, unidos com a Fiscalização Municipal, amenizar todas aquelas inconsequências em relação à perturbação. Vejam nesse quadro quantas pessoas foram abordadas no único dia, vereadores. 426 abordagens foram feitas identificando, inclusive, com pessoas presas, pessoas foram presas, veículos foram recolhidos, porque são nessas abordagens que nós vamos conseguir, então, identificar as pessoas de bem, as pessoas que estão lá realmente, para poder se divertir com equilíbrio, para se divertir dentro da lei, e não aquelas pessoas que querem fazer arruaça no centro da cidade. então, parabéns Brigada Militar, parabéns aos homens e mulheres que fizeram essa importante ação e nós esperamos que mais ações como essa integradas possam continuar. Pois não, vereador? Vereador Patussi, parabenizá-lo aí por estar reconhecendo a Brigada Militar pelo trabalho e traz de volta a tranquilidade para os moradores, não somente do centro, mas de toda a cidade. Nós vimos aí a movimentação da Brigada Militar através do Coronel Ceolim e é o mesmo que a gente parabeniza também os homens e as mulheres da Brigada que colocam essa cidade de volta para a população. Parabéns e parabéns pelo reconhecimento, Márcio. Merecem mesmo porque colocaram a cidade em ordem. É assim que tem que ser. Obrigado, vereador. É bem isso. Nós queremos paz fundo com ordem e paz fundo dentro da lei. Obrigado, senhoras e senhores. Passamos a comunicação de líderes para a bancada do PPS. Senhor presidente, senhores vereadores, por não, vereador Meirelles, presidente. Vereador Pedro Daniele, bem rapidamente. Estamos na Casa Legislativa, Casa do Povo. E como é bom poder discutir, divergir com os colegas. Vi o discurso aqui do nosso amigo Rufa, também no microfone à parte o professor Luiz Miguel, que a gente tem a maior admiração. E que coisa boa que eles trazem as coisas para a gente, para a gente poder discutir e poder levar a melhoria para a comunidade. E na comunidade do bairro Zaque, nós estivemos fazendo a visita. E como eu disse, 90% foram melhoradas. Faltou 10. Questão de médico. Mas nós soubemos que o nosso executivo está trabalhando para melhorar essa questão de médicos. E lá no Zaque foi feito um rodízio de médicos, está sendo feito um rodízio de médicos. Quem sabe na sexta-feira faltou algum médico. Faltou um médico. Mas está aí o prefeito Luciano Azevedo já está contratando 77 médicos. então já está sendo contratado médicos para amenizar essa situação. Então, nós estamos aqui trabalhando, temos que dar resposta ao nosso povo, à comunidade. E parabéns para nós que discutimos aqui num nível de educação, respeito para melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado, Pedro Daniele. Valeu, vereador. Bom, eu vou fazer a minha fala aqui em cima das questões que foram faladas aqui para os meus vereadores que acederam. eu acho que na questão de perseguição que foi falado aqui, eu acredito que não pode existir, porque nós vemos tempos diferentes hoje. Eu acredito que tempos atrás existia isso. Hoje não pode existir essas questões. Então, eu acho que teria que o pessoal que fala que o Executivo tem alguém perseguindo alguns terceirizados, eu teria que ir mais a fundo e levantar provas concretas. Eu acho que isso é importante. Na questão dos uniformes, Rufa, eu acho que teria que, senhores vereadores, dos uniformes, eu daria uma sugestão, Rufa. Eu acho que deveria as escolas, antes de começar as aulas, antes de dar os uniformes, fazer um levantamento de crianças que, por exemplo, quando o começo dava 5, 6, 7, 8 peças de roupa de uniforme. E eu acredito que, quem sabe, Rufa, se fizesse um estudo, um trabalho antes de mandar fazer o uniforme para um aluno, que perguntasse, vice, já lhe dou a parte, eu vou pedir mais 5 minutos para conversar com o Vosso Celeste, ok? Senhor presidente, consegue 5 minutos do PPS, comunicação urgente e líder? Pois não, senhor presidente. Só concluir, só para a minha ideia, para mim. Eu acho que, de repente, deveria ter esse levantamento, Rufa. Qual é a necessidade mesmo, do aluno, por exemplo, quem recebeu esse uniforme hoje, se chegar ao final do ano, usaram tudo. Enfim, nesse sentido, eu acho que deveria fazer alguma coisa nesse sentido, que eu acho que daí concordo que o Vosso Celeste, porque, de repente, você dá 4, 5, 6 peças para todos e, às vezes, o aluno B, o aluno C, não precisa daquelas 4, 5 peças, não está necessitando, entendeu? Mas já o outro precisa de 8, 7, 8 peças. Aquele aluno que vai entrar na sala de aula hoje, ele já precisa de todos esses uniformes, entendeu? Então, lhe passo uma parte, mas acho que é importante para nós... Obrigado, professor, só para lhe ajudar, porque é a lei, que no orçamento, quando a Prefeitura faz, já está no orçamento as 9 peças, isso que eu estou me referindo, já está no orçamento as 9 peças, eles vão entregar 5, então, e onde é que vai o resto do dinheiro? Onde é que sobra o dinheiro? Onde é que vai o dinheiro? Vai para os aluguelos, então? Eu não sei, então, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa vai, um despedido executivo vai, vai para salário, vai para aluguel, vai para obras, que sobra em certa secretaria, o Eduardo Alex vai, com certeza, investido em outras áreas. Pois não, vereador? Pedro Lanelli, rapidamente. A implantação do processo dos uniformes na cidade de Passo Fundo é algo inovador, e algo que a população aprovou, isso é líquido e certo, não existe pai ou mãe que não tenha aprovado a utilização do uniforme escolar na rede municipal. Não tem. Com licença, colegas, estou no microfone, tão logo eu concluo, vocês vão ver, vão escutar onde eu quero chegar, daí vocês podem, no seu tempo, utilizando o microfone, fazer a fala que desejarem. Por gentileza. Por gentileza. Uniforme aprovado pela comunidade. Secretaria Municipal de Educação tem um setor que só acompanha a distribuição, a utilização, frequentemente faz o contato com as direções de escola para ver o uso do uniforme, as direções repassam aquilo que é constatado no dia a dia. O uniforme, nesse ano, vereador Pedro Lanelli, está sendo fornecido para os últimos anos sem a parte de baixo do uniforme. Porque os apontamentos das mais variadas direções de escola é que os alunos, em final de período, ou seja, no nono ano, não utilizam o uniforme, a calça e o calção que é destinado para o uniforme escolar. Não adianta, a gurizada já está com outra cabeça, não quer utilizar, então o município tomou a medida de, neste ano, reduzir o número de peças para esse segmento. Obrigado pelo tempo. Eu acredito, eu não sei, posso ter que esteja enganado, o governador Ronaldo Rodos, que fez o projeto, que oficializou, na verdade, porque já os inferiores estavam sendo entregues, Rufa, agora, vereador, agora eu não sei, vereador, eu não lembro aqui agora, porque tantos projetos que nós votamos, teria que olhar, mas eu acredito que no projeto do vereador Ronaldo Rodos não tenha o número de quantidade de peças, entendeu? Então, só para também clarecer isso, não tenho certeza, mas acredito que não. Pois não, vereador? Só para acompanhar, ele respondeu, Alex, na verdade, a oposição não foi contra os uniformes, até a lei veio aqui, nós votamos favoráveis, só que os pais vêm aqui agora reclamar que não estão ganhando as peças. E no orçamento, Alex, você fala tanto, vem aqui, enrola, enroleixe, no orçamento, dê as nove peças para você fazer lá. Então, onde é que está o dinheiro das nove peças? Você manda só cinco. Vem aqui, explique das nove peças do orçamento, onde é que vai o dinheiro? Valeu, vereador, obrigado pela sua parte aí. Outro assunto, rapidinho aqui, a questão da saúde. Você levantou aqui, colegas, que leva três meses para ver o exame, não estou duvidando, mas acredito, então, que de repente fazer uma sugestão para o Executivo, quem sabe, no próprio hospital municipal, quando não tem médico em uma unidade lá, na unidade X, que ali no municipal tem um profissional, acredito que você pode ser ali, que pela manhã ou pela tarde, todo dia, pudesse atender essas pessoas que não conseguem, porque é impossível, se você leva já 60 dias para fazer o exame, levar mais 60 para o médico observar ou ver o exame, então, não tem condição. Então, acho que, no momento que você fez o exame, você tem que ter rapidamente o médico analisar o seu exame para se tiver algum problema que seja tratado, então, acredito que também poderemos sugerir, é uma ideia que tem para o Executivo, discutir com a Secretaria da Saúde, nesse sentido, e lá na própria hospital municipal, quem sabe, contratar um profissional lá que possa atender essas pessoas, que lá no cais, na Petrópolis, leva 15 dias para o médico olhar o exame do seu João, e que ali tem uma pessoa que analisa o exame para andar andamento, acho que tudo pode ser encaminhado com sugestões para que o Executivo possa melhorar essa situação. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Danelli. Próxima bancada, bancada PSD, ausente. Próxima bancada, PRB, ausente também. Próxima bancada, bancada de solidariedade. senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, boa tarde, você que está presente aqui no plenário, quem nos acompanha através das redes sociais, só pedir para o vereador Alex, já que está lendo a lei, vereador Alex, não era o assunto que eu ia falar hoje, mas tem que falar, não é, vereador Rufa, porque, e não quis ir no microfone de aparte, porque daí a gente não consegue passar, sim, com tranquilidade as informações, mas, na lei que foi aprovada por esta casa, acerca do uniforme escolar, eu que sou o autor da lei, tenho a obrigatoriedade, são duas obrigatoriedades da lei, uma, do município dar o uniforme escolar, passa a ser obrigatório, todos os anos, e a outra obrigatoriedade é do aluno ir com o uniforme escolar, senão não adianta, o município dá o uniforme, o aluno não vai, sei, vereador Alex, o senhor que está com a lei, se realmente é isso, e na questão das peças, é uma discriminação das peças, o número de peças, e que é para ser entregue aos alunos, concedo a parte, isso mesmo, vereador Ronaldo, a lei de vossa autoria, ela constitui a obrigatoriedade do fornecimento do uniforme escolar na rede municipal de ensino, e a obrigatoriedade de o aluno usar, efetivamente, na lei, vereador Rufa, consta lá, um conjunto, de peças, que compõem o uniforme escolar, mas é como eu disse, a Secretaria Municipal de Educação, tem um setor, que trabalha única e exclusivamente, para garantir a compra, do melhor uniforme, do melhor material, e daquele que vai ser cedido para cada aluno na escola da rede municipal, e baseado naquilo que vem sendo acompanhado do uso de uniforme, a Secretaria está promovendo algumas alterações, há um tempo atrás, nós ouvimos, por exemplo, que alguns queriam inserir no uniforme a questão do tênis, do sapato, e a Secretaria apresentou um estudo e um acompanhamento da juventude, dizendo que era algo que talvez não cumprisse o papel daqueles que ansiavam por essa colocação, porque, na avaliação da Secretaria das pessoas, dos professores que trabalham no dia a dia, esse material ia ser disponibilizado, mas dificilmente os alunos iriam utilizá-lo, e é nesse sentido que a Secretaria da Educação tem agido na questão do uniforme escolar. Obrigado, vereador Alex. Bom, por óbvio, pela gente ser o autor da lei do uniforme escolar, eu sou muito procurado e não foi diferente nesse início de ano do letivo por alguns pais fazendo esse tipo de questionamentos que foram levantados hoje na sessão. Então, inclusive eu até achei, presidente, tem três minutos da comunicação de vereadores, se eu puder incluir aí. Concedido, vereador. Inclusive, já estava com esse assunto aqui para tratar na tribuna já há alguns dias, mas, como vão surgindo outras pautas, não foi possível. Mas hoje, então, vamos falar desse assunto aqui que já estava preparado para ser falado. A questão que acontece é a seguinte, em primeiro lugar, é importante deixar claro para a nossa comunidade que é obrigação do gestor público, qualquer um que for prefeito de uma cidade, é obrigação preservar os recursos públicos. O que estava acontecendo? Muitas direções de escolas apontaram para o núcleo de educação, da Secretaria Municipal de Educação, um problema que estava tendo nas escolas, que era, terminava a aula e quando os professores da limpeza, quando o pessoal da limpeza passava na sala de aula para fazer a limpeza, se encontrava lá uma série de peças de uniforme escolar abandonados na escola, entre eles, principalmente, jaqueta e casaco. O aluno ia com a jaqueta, saía de manhã, estava um pouco friozinho, lá no meio da manhã esquentava, tirava a jaqueta, botava em cima da classe, batia para ir embora, se levantava e ia embora e deixava o casaco e deixava a jaqueta. A direção da escola recolhia, guardava num local lá, numa sala, caso o aluno viesse a procurar no outro dia ou, se não, ficava lá uma espécie de estoque. E isso aconteceu inúmeras vezes nas mais diversas escolas aqui da nossa cidade. Então, as próprias direções, isso foi uma decisão tomada que não foi de apenas uma pessoa, tem um núcleo que trabalha com isso, são muitas pessoas que trabalham com essa questão do uniforme escolar e com a direção das escolas foi realizada uma pesquisa e foi, então, inclusive essa pesquisa está disponível na Secretaria da Educação, foi apontado nessa pesquisa que algumas peças eram mais usadas e outras menos usadas. Então, algumas tinham mais preferência dos alunos, outras menos preferência. Então, foi feito aí um esforço para se aumentar o investimento naquelas peças que mais estavam sendo aproveitadas. Isso que aconteceu. Nesse ano de 2019, nós tivemos um incremento na rede municipal de educação de mil alunos. Então, foram distribuídos kits do uniforme escolar para 16 mil crianças, num total de 128 mil peças que foram entregues nesse ano de 2019. Não é pouca peça, 128 mil peças. É um investimento enorme, um esforço enorme que o município faz para dar o uniforme escolar, que é um grande avanço para a nossa educação, um grande avanço para as famílias e para as crianças. Mas, claro que também não é um dinheiro que possa ser desperdiçado. Tem que ser zelado por esse recurso e é isso que foi realizado neste ano. Então, esses mil alunos que entraram novos na rede municipal de educação receberam o kit completo, receberam as nove peças, porque não tinham nenhuma peça do uniforme escolar. Alunos que já eram da rede municipal, de alguns foram retirados algumas peças do kit, porque os próprios pais, através de um levantamento feito pela direção das escolas, apontaram, esse ano meu filho não precisa receber a calça, ele tem duas calças do ano passado que ainda estão servindo. Então, é isso que aconteceu, por isso que em alguns kits houve uma redução do número de peças, mas o uniforme escolar, a lei, está plenamente em vigor, funcionando muito bem, e os pais que me assistem, que me ouvem, sabem muito bem disso, e a gente fica muito feliz de saber que Passo Fundo é uma das poucas cidades do Estado que dão o uniforme escolar e que serve de exemplo para muitas outras cidades, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Próxima bancada, bancada do PSB. Quero cumprimentar o presidente Fernando Vigon, demais colegas vereadores, comunidade que se faz presente aqui no plenário, telespectadores da TV Câmara, a nossa imprensa, semanalmente acompanhando as nossas sessões, no segmento sem criar muita polêmica, vereador Alex, até porque essa não é a nossa principal função aqui na casa, vereador Rudimar, sobre essa questão dos uniformes escolares, eu acho que é unânime entre os nobres colegas, caro vereador Eloy, sobre a importância da utilização dos mesmos para a identificação dos alunos da rede pública municipal, colega vereador Ronaldo Ross. Também, não entrando em polêmicas, como se tem anteriormente, nós temos que observar algumas situações que não foi tratadas no momento aqui, durante essa sessão, que em várias situações, colegas vereadores, a nossa mídia, através de jornais, através das nossas rádios, a gente vê, em algumas vezes, alguns descasos com os mesmos uniformes escolares, aonde que eu quero chegar aqui, em determinados momentos, muitas famílias acabam descartando os mesmos em vários terrenos baldios, terrenos particulares, e isso não é nenhuma invenção do vereador que fala nesse momento, basta observar alguns jornais, como citei anteriormente, a gente vê, e isso não é muito incomum, se formos analisarmos. Então, tem diversos segmentos, não é essa a discussão do momento, mas só fiz essa relação, colega Ronaldo Rosa, Nossa Excelência, que é autor dessa proposição dos uniformes, parabéns, é de muita importância, com certeza, não é esse o debate, mas temos também algumas situações onde é feito um descarte e as famílias acabam não utilizando, enfim, jogando em terrenos, que isso é uma outra questão que a gente tem que observar e também relatar aqui na casa. Por favor, presidente, mais cinco minutos, urgente e importante liderança do PSB. Pois não, vereador. Eu também dar seguimento à fala do colega vereador Marcio Patucci, onde ele destacou mais uma vez, vereador Luiz Miguel, aqui na casa, as ações feitas pela nossa Brigada Militar, no que diz respeito à perturbação do sossego público, temos que destacar, sim, porque inúmeras vezes no nosso dia a dia, colega Rufa, nós somos questionados, até já vim aqui, já comentei em outras ocasiões, até mesmo dos próprios empresários, não somente da Via da Independência, mas também em outras ruas da nossa cidade, nos bairros também algumas ações têm sido feitas com muita propriedade, vereador Ronaldo Rosa, que a gente vê, a gente pode perceber nas fotos, como o nobre colega mostrou, que ali muitos, alguns deles são envolvidos com drogas, outros também estão em processo, já foram presos, estão semiabertos, enfim, então acontece uma série de fatores que a gente tem que destacar sim e não ser contrários e não acabar comentando algo relacionado ao trabalho militar da Brigada, que vem sendo desempenhado da maneira que lhe cabe. Então, isso é importante sim, a gente destaca mais uma vez e quando for que, novamente, trazer aqui maiores informações ou algumas cobranças, vereador Eloy, esse é o nosso papel também, então, quando precisa ser feita uma crítica, vamos comentar, vamos criticar de uma maneira coerente, aonde prevalece, acima de tudo, o diálogo. Eu, em inúmeras situações do nosso dia a dia, podemos citar aqui, vereador Rufa, questão de saúde, questão de educação, a própria segurança, que em determinadas situações não vão nos agradar. Eu, pessoalmente, vejo no nosso dia a dia, mas agora a questão é de nós sentarmos, de nós conversarmos, de nós entrarmos sempre em uma proposição onde é importante um ouvir e escutar o que o outro tem para também debater. Agora, é claro, muitas vezes o tempo vai passando, a comunidade, obviamente, com toda a propriedade, com todo o nosso respeito, vai nos cobrar, nós somos aqui representantes do povo de Passo Fundo, então é algo que a gente tem que, dentro das circunstâncias, ter uma certa paciência, mas também a cobrança é grande e nós temos também lidar com essas situações para que algumas dessas mesmas situações são ágeis, são mais práticas de serem resolvidas e outras, nem tanto, demoram um certo tempo que não cabe unicamente, exclusivamente ao poder legislativo. Quero destacar, nesses minutos ainda que me restam, na semana passada, aconteceu várias atividades no nosso município relacionadas ao Dia Mundial do Autismo, colega vereador Eluí, no anfiteatro da Medicina em frente ao Hospital São Vicente, que o próprio Dia Mundial da Conscientização do Autismo é comemorado no dia 2 de abril, então, foi uma série de atividades relacionadas a esse tema que a gente pôde participar de alguma dessas atividades. A gente, como professor, como um defensor muito agudo dentro das nossas possibilidades na área da educação, é bom destacar o quanto a comunidade, um contexto geral da comunidade do Passo Fundo é engajada nessa causa, vereador Ronaldo, e próprias atividades também, onde o Executivo Municipal também faz a sua parte, chamando a atenção com palestras, com debates, para a gente poder saber lidar com situações não unicamente, exclusivamente, dentro de sala de aula, mas também em situações do nosso dia a dia, em contextos familiares, em contextos relacionados à família, à comunidade, num contexto geral, vereador Ronaldo. Então, destaco essas atividades na semana passada, em alguma delas podemos participar de fundamental importância com relação a essa questão do autismo. E, para finalizar, também, quero destacar aqui mais uma conversa entre números que já tivemos, algumas sinalizações positivamente, outras ainda precisamos avançar um pouquinho mais, conversamos com o secretário João Darcy Gonçalves, da nossa Segurança Pública, relacionados à questão da implementação do estacionamento rotativo, colega vereador Ronaldo, no bairro São Cristóvão. Está aqui o nosso amigo Paulo, morador, conhecido, trabalhou muito aqui na casa também, no que diz respeito a transformar, principalmente, na região do Passo Fundo Shop, vereador Rufa, no estacionamento rotativo pago. E, sabemos, e conversando com o próprio secretário Gonçalves, que a definição, neste prezado momento, colegas vereadores e comunidade, principalmente da região da São Cristóvão, encontra-se com o nosso querido amigo Tadeu Karzeski, da CODEPAS, onde esse mesmo irá efetuar a aquisição dos parquímetros, porque já tem o aval do prefeito municipal, ou seja, vamos aguardar mais um pouco ainda, para que seja implementado de uma vez por todas, que é o que os nossos empresários daquela região aguardam com uma certa urgência. Seria isso, seu presidente. Obrigado, vereador Gleison. Última bancada, a bancada do MDB. Senhor presidente, colegas vereadores, demais senhoras e senhores que se encontram aqui na Casa do Povo, quero agradecer a presença do Paulo Loss, meu amigo, foi secretário, um homem político, um homem público, que se encontra aqui na Casa. E agradecer a presença de todos que estão aqui. Também, agradecer as pessoas que nós assistem pela TV Câmara, Canal 16 e pelas redes sociais. E um forte agradecimento, hoje eu estou aqui para agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra, através das redes sociais, me mandaram uma mensagem parabenizando o meu aniversário, que foi sábado. Eu, quarta-feira passada, estive aqui nessa tribuna, convidei a todos que pudessem, que estivessem nós assistindo, que pudessem fazer parte da festa da Arena do Calheirão, que é uma festa beneficiante que faz anos que um grupo de empresários, de amigos que fazem essa festa, ela é uma festa para arrecadar fundos para a Casa Assistencial à Criança com Câncer, o CAC. E eu fiz o convite, até quem quisesse me ver no meu aniversário que eu passei lá, uma festa bonita, um dia chuvoso, tinha aproximadamente, acredito que umas mil pessoas, lá encontrei muitos vereadores, colega meu, e a gente, vereador Gleison, a gente vê que, essas horas a gente vê que não podemos jogar toalha, nem tudo está perdido, porque a gente vê pessoas do bem, mulheres e homens trabalhando lá, sem fim lucrativo nenhum, por uma causa nobre, tratando todos que estavam lá, com carinho, com respeito, com educação, que parecia que eles estavam ganhando dinheiro até para fazer aquilo lá, pelo bom tratamento que deram a todos. Portanto, essas pessoas do bem estão de parabéns, mas, ainda, digo, que mais de parabéns estão aquelas pessoas que enfrentaram a chuva, o barro e se fizeram o presente. Portanto, é aí que a gente vê, que a gente percebe que não está perdida as coisas, existem muitas pessoas boas ainda fazendo o bem. era isso, um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Entramos na comunicação de vereadores. Primeiro, vereador, vereador Alex Neck. Colegas vereadores, retorno à tribuna para rapidamente falar de um assunto que considero extremamente importante no meu espaço de vereador. Semana passada, vereador Rufa, vereador Ronaldo, vereador João dos Santos, vereador Iglesias, vereador Ruti. Tivemos a oportunidade, conjuntamente com vários outros colegas, de acompanhar um momento extremamente importante para a cidade de Passo Fundo, que foi assinatura por parte do prefeito municipal, lá no quartel da Brigada Militar, da autorização para a instalação de novas câmaras na cidade de Passo Fundo, vereador Tchekim. Câmaras que vão auxiliar na continuidade da implantação do projeto Guardião em Passo Fundo. Essas câmaras vão fazer a diferença na segurança da nossa cidade. Nós estamos acompanhando o treinamento de um grande número de brigadianos e brigadianas aqui na cidade de Passo Fundo, e, ao mesmo tempo, vereador Tchekim, nós recebemos uma notícia extremamente importante do comandante de que um grande número desses homens e mulheres que estão finalizando o processo de treinamento aqui na cidade de Passo Fundo permanecerão no efetivo da nossa cidade. Então, nós temos um anúncio importante, vereador Fernando, que lá representou a Câmara e muito bem representou o Poder Legislativo no seu discurso, relembrando a trajetória do processo e de como a Câmara de Vereadores e o conjunto dos colegas auxiliou naquele momento. Nós temos a instalação de mais câmeras, nós temos a perspectiva de mais homens e mulheres nos quadros da Brigada e, desta forma, a certeza de que nós teremos mais segurança na cidade de Passo Fundo. E eu quero fazer o link dessa ação com a ação da Brigada Militar na Independência, mas que, tenho certeza, não vai se focar única e exclusivamente na Independência, vereador Renato Jack, porque são vários outros locais da cidade de Passo Fundo que também sofrem com o barulho à noite e com a perturbação. Nós esperamos que essas ações possam continuar e que, cada vez mais, a população possa compreender que são ações como essa que vão mudando comportamentos na cidade de Passo Fundo e melhorando a vida de todos. Então, está de parabéns à Brigada Militar, está de parabéns ao Executivo Municipal, está de parabéns ao Legislativo Municipal e também à sociedade civil que vem somando forças para que esses momentos difíceis possam ser vencidos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Só complementando, realmente fizemos referência aos cinco vereadores que disponibilizaram as verbas impositivas, foi o vereador Alex Neck, que estava lá presente, o vereador Gleison Consalter, o vereador Márcio Patussi, o vereador Paulo Neck e o vereador Renato Tchek. Esses cinco vereadores em 2016 que destinaram. É que teve quatro vereadores que foram vetados as emendas pelo prefeito. Os cinco que ficou valendo foram esses cinco. Que deram início a esse processo e agora teremos mais em torno de três milhões do ano de 2017 e 2018. Próximo vereador, vereador Valdecir Moraes, ausente. Próximo vereador, Saúl Spinelli, ausente. Próximo vereador, Rudimar dos Santos. Senhor presidente, colegas, vereador e comunidade que nos assistem. Vem essa tribuna. Acabei de protocolar na casa, senhor presidente, um pedido de providência à Secretaria de Habitação que o nosso presidente Jair Bolsonaro, o vereador Tchekinho, ele acabou com a minha casa, minha vida. Então, nós não temos mais projeto habitacional para a nossa cidade de passo fundo para o nosso Brasil, então eu vejo assim que o debate da Irapuru sobre as ocupações, vereador Alex, sábado, não adianta o secretário se esforçar, se esforçar, se esforçar, porque nós não temos projeto nenhum habitacional, que não adianta vir um projeto para a Câmara para nós votar aqui, só para votar, porque senão não temos projeto. e o projeto que nós queremos é aquele, vereador Luiz Miguel, onde se contempla todas as classes, seja um, dois e três, mas o projeto que hoje nós não temos mais, minha casa, minha vida, que foi cancelado, o projeto que tinha, então eu acho que não adianta nós estar batendo cabeça, fazendo projetos, se não tem, não adianta nós dar terrenos para a Caixa fazer prédio, casas, se as famílias de baixa renda não vão ter direito. Então não vale a pena trazer esses projetos para cá e nós votar e dizer, votemos um projeto que vai beneficiar só os ricos. Aí não adianta, vereador João dos Santos, aí não vale a pena nós estar aqui, lutando, vamos fazer, vamos fazer aquilo ali, vamos votar esse projeto, se não adianta, não adianta ir lá para um debate, um debate bonito, se nós não temos áreas, não temos nada para fazer projetos habitacional na nossa cidade. E vou dizer para vocês, para nós, suprir as demandas que tem na Secretaria de Habitação, nós temos que fazer duas mil casas por ano, por ano, ou 500 por mês, 600 por mês, sei lá quantos que dá para fazer, mas nós não temos nem condições de fazer, aí encaminhar as áreas para a Caixa e sabe quem vai ser beneficiário? Os que mais podem, aquelas pessoas que estão em ocupação esperando, estão inscritos lá também, tem que, aqueles cadastros que estão lá, também tem que respeitar as pessoas que estão inscritas, mas eu acho que não adianta estar lá no debate, porque nós vamos fazer projeto, vamos fazer isso, primeiro vamos resolver o que nós temos aqui, e se não tem projeto habitacional, então não adianta nem resolver nada, não adianta entregar esses terrenos que existem para a Caixa, então faz um assentamento lá e coloca todas essas pessoas que necessitam lá morar lá, não adianta fazer projeto, se não tem mais, aqui vai acabar o nosso governo Luciano agora, nós não vamos fazer nenhum projeto habitacional, não tem nada, vamos regularizar então, vamos regularizar e vamos deixar as famílias lá, morando lá que já estão com as casinhas prontas, sua água, sua luz lá, eu acho importante isso aí, isso sim é importante para a nossa cidade, eu estou fazendo um projeto agora, vai entrar aí na casa, para regularizar então as ocupações da nossa cidade, sei que eu vou tomar paulada e falar. Obrigado, vereador Routemar, próximo vereador, Roberto Tozon, ausente, próximo vereador, Renato Tcheker. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores, queria justificar que cheguei agora há pouco na sessão e teve a ordem do dia, além de fazer a justificativa no papel, faço aqui na tribuna, Paulinho, seja bem-vindo à sessão, meu irmão, que acabou falecendo na noite de ontem o nosso primo, primo e irmão da minha mãe, o Augusto Lubian, uma pessoa muito querida por toda aquela comunidade da grande São Cristóvão, berço da localidade de São Roque, então, tive em seu funeral agora pela parte da tarde, vereador Rufo, então, fica aqui sentido de meus pesos, aí a família Lubian, uma família muito bem vista, né, senhor Augustinho com quase 83 anos de idade, então, acabou partindo na noite de ontem. então, está feita a minha justificativa da ausência até o momento, mas, a nossa cidade realmente está precária de muitas coisas, e principalmente, a gente bate na tecla da saúde, o meu amigo Marlo, que estava aqui, foi picado por uma cobra, semana passada, Marlo, e foi atendido no chão de um dos dos quartos dos hospitais, no chão. Por que que acontece isso, Marlo? Porque o descaso, o exagero em gastos, anda muito grande, não só com o nosso executivo aqui de Passo Fundo, em todo o Brasil, por isso que nós chegamos nesse estágio de faltar saúde, de não poder aumentar o salário dos nossos professores, segurança precária, por que na cidade de Passo Fundo entre aluguéis, Paulinho, entre aluguéis, Paulinho, e publicidade, é gasto, dinheiro, público, quase 5 milhões de reais. Aí eu tenho que vir aqui e fazer elogios para um executivo que tem que cuidar da nossa cidade, para o nosso prefeito, que ele está rasgando 5 milhões em publicidade e aluguéis. aí não quer que isso aí aconteça na nossa cidade? É isso aí, Marlon. O uniforme nosso aqui, que é projeto de lei Ronaldinho, que foi aprovado aqui nessa casa, é 9 peças, não é 5, e ainda faltou as mais caras. Então, diminuiu em 50%, aqui ninguém é bobo, aqui ninguém é trouxa, todo mundo está fazendo conta que daqui um pouco vão dar só o uniforme, só a bermuda, para usar no inverno ainda. É claro que tem que ser isso mesmo, porque quando é gastado 5 milhões, rasgado dinheiro público em aluguéis e publicidade, aí falta para as pessoas idosas e para nossas crianças. Daqui um pouco não vão ganhar nada ou vão ganhar só o... Obrigado, senhor vereador. Próximo vereador, vereador Rafael Colucci, ausente. Próximo vereador, Pedro Danelli, ausente. Próximo vereador, Paulo Neck, ausente. Próximo vereador, Patrick Cavalcante, ausente. Próximo vereador, Márcio Patucci, ausente. Próximo vereador, vereador Luiz Miguel Chais, senhoras e senhores vereadores, população e comunidade que nos acompanham pelo canal 16 da TV Câmara, também pelo Facebook. Retorno a esta tribuna, primeiro, para fazer uma justiça aqui com o atuante e competente secretário de desenvolvimento do município, Cadu, que, após a nossa manifestação nesta tribuna, na última quarta-feira, sobre a falta do GNV em nossa cidade, onde eu relatava que estávamos perdendo para a casca e soledade, que tem o GNV e nós temos em Passundo oficinas especializadas e não temos o GAS, uma cidade capital da região norte do Estado. E ele diz isso para mim o seguinte, vereador, estou lhe ligando porque nós estamos, desde o dia 7 de março, enganjados, buscando parcerias, terá uma reunião em Porto Alegre com o pessoal da Sulgás, também da Rede Sim, para que este problema venha a ser imediatamente solucionado. Então, é justo nós da oposição, que muitas vezes aqui criticamos, falar que o secretário nos ligou dizendo que o município está preocupado, vereador, e estão fazendo esse tipo de trabalho, do qual nós ficamos muito gratos e já repassamos o grupo dos usuários do GNV, que tem um grupo de mais de 300 no WhatsApp e mais de 3 mil usuários em Passundo. São aproximadamente 5 mil usuários na região, mas aqui em Passundo são em torno de 3 mil. Então, ficamos muito agradecidos e temos a certeza que este problema será resolvido. Senhor presidente, cinco minutos do PDT. Pois não, senhor verdadeiro. Voltamos a falar, senhores vereadores, e muitas vezes eu acho que não precisava nós estarmos sendo repetitivos com a situação das emergências superlotadas nos hospitais São Vicente e hospital de clínica. Quero fazer um parêntese no hospital municipal, que é o hospital que deveria dar o suporte adequado, mas está passando por algumas modificações. Nós também, como parlamentares, entendemos, mas esta situação, senhores vereadores, ela vem ocorrendo desde o ano passado, aonde eu fui convidado no mês de setembro, outubro, para uma reunião lá no hospital São Vicente. Essa reunião já tinha uma reunião anterior que já o município havia sido citado pelo Ministério Público para que resolvesse este grave problema. Porque se você não dá na saúde básica do município, através da UBS, através dos CAIS, você não dá um tratamento ou a primeiro tratamento, as pessoas desembocam nos hospitais. E nos deparamos com mais uma manchete agora na semana passada, o Hospital São Vicente alerta para o risco de fechamento da emergência por superlotação. Marlo provou bem desse veneno, não é Marlo? Foi atendido, mas foi atendido no chão, medicado no chão, porque ele foi mordido de uma cobra, ele precisava do atendimento. lá não estão atendendo febre, sintomas pequenos, não estão atendendo, porque quem tem que dar este entendimento para a população é o município. Voltamos à notícia vinculada pelos órgãos no dia 6 de março. Prefeito anuncia a contratação de 77 novos médicos. O que que você está ouvindo uma notícia ou lendo um jornal? Você lá no bairro, subentende-se que os médicos já estejam trabalhando nas unidades básicas de saúde. Mas eu não vou pedir aqui para o nosso meu amigo, do qual eu tenho um grande respeito por ele, vereador Alex, para que me diga, porque eu já sei quantos médicos já estão trabalhando. Nenhum. Não tem nenhum. O processo de listação encerrava início de maio, adiantaram para dia 22 de abril. Mas pelo que eu estou vendo, vereador Rufa, e colegas vereadores e população que nos acompanham, pelo que eu estou vendo, eu acho que não vai ter médico que vai aceitar trabalhar. E nem dentista, porque vejam os senhores vereadores, analisem os senhores vereadores. Meu caro Rude, que tem a cara do povo, da vila, lá do canto da vila. Isso é o Partida da Base, mas eu tenho certeza que muitos, às vezes eu falo nessa tribuna, fazem sinal para mim que nós estamos no caminho certo, e muitos não podem aqui declinar, porque de repente o chefe do gabinete vai ligar, não é assim. E eu sei como é que funciona. Vereador Rufa, 28 médicos não especialistas com cargo horário de 40 horas semanais, 13 mil, tem prefeituras oferecendo 20, 30, e eles não aceitam. 17 médicos, 20 horas, 6.700, o médico não vai trabalhar por 6.700? Olha os senhores, 11 médicos, 11 cirurgiões, dentistas, 40 horas, 5 mil reais, 5 minutos da oposição, senhor presidente. Pois não, vereador. 11 cirurgiões, 5 mil reais, 36 enfermeiros, 4 mil reais, 60 técnicos, 1.852, e um item, os profissionais contratados não receberão vale transportes e nem vale a refeição. eu fiz a conta do técnico de enfermagem, de 1.800, 4 passagens, mais alimentação, ele vem para mil, 1.100 reais. Então, senhores vereadores, nós estamos prestes a saúde continuar na CTI, porque a nossa saúde de Passuna não está mal, ela está na CTI, nossa saúde está mal, e nós não podemos esconder a situação. 77 médicos, que não vai ser 77, eles estão, vão fazer a contratação, primeiro daqueles médicos da Socreve, já se obra lá 50, 45, mas será que terão Ministério Público que intimou lá a Secretaria de Educação, amanhã tem uma reunião aqui da comissão, fui convidado, acredito que é uma do conselho, que todos os vereadores deveriam participar, a importância de nós nos interagir da situação calamitosa que se encontra a saúde em Passuna, ele conceda a parte, vereador, rapidamente. Obrigado, só para ajudar também na saúde, no hospital municipal não tem piquiata, lá na Vila Rista não tem médico, falei agora, lá na São Luís Gonzaga não tem médico, falei antes na tribuna, onde é que estão os médicos? Marcar um exame, três meses para mostrar um exame depois de feito o exame, já não vale mais o exame depois de três meses, tem que fazer novo exame, só para mostrar para o médico, imagina três meses para marcar, para mostrar o exame, já não vale mais, tem que fazer outro exame, então é vergonhoso a nossa saúde em Passuna mesmo, isso eu já estou careca de tanto falar aqui que é vergonhoso a nossa saúde é a gente que está aí, nós dizem que é um polo só para os interiores, que vem tudo marcadinho, se tu ir lá em Ernestina, tu vai lá e é atendido, vai em Marau e é atendido, aqui em Passuna tu não consegue ser atendido, de um bairro para o outro, se tu é da São Luís Gonzaga, tu não consegue vir na Vila Luís, tu não consegue vir aqui no outro cais, é incrível, muito obrigado. Obrigado vereador, 77 médicos que serão contratados, 38 é seu creme, sobam 39, mas com esse salário, senhores vereadores, será que nós teremos os médicos trabalhando? O senhor prefeito deveria ter muita cautela quando da sua entrevista e do chamamento da imprensa porque eu estou lá na vila. Rufa! Eu fui sexta-feira em uma reunião da Associação dos Vereadores da Imaral e eu passei, eram quase 10 horas, passei por uma unidade básica de saúde. Atendimento com médico. Entrei. Entramos, estava eu e minha assessoria. Entramos. Tinha médico e tinha um dentista 9h40 da noite. 21h40, presidente. Até as 22h. Que fosse até as 22h de Impaçundo, não até as 19h. Nós temos um pedido de providência, nós temos indicação, nós temos projeto para cá as 24h, antigo nessa casa, desde o tempo que eu era governo. Não é desse governo. Eu já fui situação por duas vezes. Já fui oposição na época do Júlio Teixeira. Já fui oposição com o Oswaldo Gomes. Já fui situação com o DIP que não conseguimos. Mas naquela época tinha um diferencial. Nós tínhamos postão 24h, que nos salvava. Que salvava a população. Aquele querido postão fechado também. Então, senhores vereadores, e a gente tem que ouvir dados que eu não sei ser reais, a gente tem que ouvir, ficar sabendo das reuniões, dos almoços, com entidades no centro, dizendo, olha, passo fundo, está tudo bem. Passo fundo, a cidade. E que bom que nós somos vereador de uma cidade que cresce, que progride, que nós estamos aqui criando nossos filhos, os nossos netos. E o vereador Rufa disse que ia ficar careca. Tu não tem perigo de ficar careca. Eu já estou careca. porque fazem quantos anos que a gente ouve esta falácia, mas agora diferenciado, pintado diferente, porque nós temos um chefe do executivo que sabe lidar com a imprensa, que sabe, hoje, a pessoa que tem o dom da palavra, que sabe lidar, e que tem o ato de convencimento, muitas pessoas entendem e saem aplaudindo e agradecendo. Mas por uma parcela da sociedade, por uma outra não. Para uma outra não. Para quem entende, não. Então nós estamos vigilantes. Logo mais às 18h15, um outro complicado problema que nós vamos averiguar e ver qual o motivo desta adequação do IPTU, da planta. Vamos ver o argumento do executivo para que possamos analisar e diga-se de passagem. Por que esse projeto não vem o ano que vem? Para nós aumentar... Obrigado, senhor vereador. Entramos agora no espaço da pauta. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 24 de 2019, autoria, Poder Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana e da Outras Providências. Projeto de Lei número 25 de 2019, autoria, Gabinete do Vereador Ronaldo Severo da Silva, institui o programa de parceria. A União faz a educação, adote uma escola, no âmbito do município de Passo Fundo e da Outras Providências. Projeto de Lei número 26 de 2019, autoria, do Gabinete do Vereador Ronaldo Severo da Silva, cria o programa permanente de coleta seletiva de lixo nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo. E o Projeto de Lei número 27 de 2019, autoria do Gabinete do Vereador João dos Santos, dispõe sobre a criação do projeto de adoção de lixeiras pela iniciativa privada. Seriam estes os projetos que constam hoje na pauta, senhor presidente. Obrigado, vereador Gleison. Espaço de Lido Governo, vereador Alex Neca. Caríssimos colegas, vereadores, pessoas que nos acompanham. A situação da saúde, todos nós que andamos pela cidade sabemos que em alguns locais existe um bom atendimento, todos os profissionais estão à disposição da população e em outros locais infelizmente isso ainda não é uma realidade. O processo que redundou em... Nós tivemos dois momentos. O processo que redundou na contratação, aprovação por esta casa de uma lei para a contratação de novos profissionais médicos levou... Foi uma decisão praticamente judicial, o vereador Rufo, que finalizou com o contrato que o município tinha com a pensadora de serviço à Socreb. O município enviou um projeto de lei para esta casa que foi aprovado de forma unânime por esta casa. Todos tiveram acesso àquele projeto de lei e todos os vereadores aprovaram na íntegra o projeto de lei com o que estava ali proposto. não foi feito uma emenda. E esses profissionais estão sendo chamados, vereador Fernando, a assumir o processo seletivo simplificado que foi feito. E também nós aprovamos aqui outro processo que autorizou o Executivo Municipal a fazer a contratação de 5.800 horas de profissionais médicos, que são divididas em 10, 20, 30 e 40 horas. e que o processo também se encontra em trâmites para a efetivação dos profissionais. Todo mundo que lê jornal e acompanha as notícias nacionais tem visto a dificuldade dos municípios, vereador Gleison, em atrair os profissionais, principalmente os médicos, para completar o quadro que necessita para atender de forma plena a população. Nós tivemos algumas semanas atrás, alguns colegas que comemoraram que o processo dos mais médicos do governo federal tinha preenchido totalmente as suas inscrições. E na sexta-feira saiu uma notícia que de mais de 1.200 profissionais que se inscreveram no programa mais médicos desistiram de assumir. Os municípios estão enfrentando dificuldades e passa o fundo por ser um polo de saúde e também enfrenta. Mas nós temos a plena convicção, vereador Luiz Miguel, que o Executivo Municipal tem feito o esforço para atender da melhor forma possível a população e tem, inclusive, buscado das mais variadas formas contratar os profissionais. Esta Casa tem contribuído para isso votando de forma rápida e ágil as leis necessárias para contratar os profissionais. Infelizmente, e eu conversei com a secretária nesse final de semana, sexta-feira, infelizmente, os profissionais são chamados, se apresentam para assumir e no momento seguinte acabam desistindo da nomeação. É uma realidade que nós estamos enfrentando. O município está buscando colocar todos os profissionais que a secretaria e que a população precisa. Agora, também é necessário nós dizermos que a saúde no município de Passo Fundo vem avançando e muito. Muito daqueles procedimentos que não eram atendidos há algum tempo voltaram a ser atendidos e, em especial, no Hospital Municipal de Passo Fundo que está recebendo o maior investimento já feito na história daquela estrutura hospitalar neste governo. Foi neste governo que aquele estabelecimento de saúde conquistou o alvará sanitário. Foi neste governo que aquele estabelecimento recebeu mais de 7 milhões de investimentos. E é neste governo que aquele hospital vai ser entregue, reformulado, recuperado para o uso da população. Concordo, vereador Rufa e vereador Luiz Miguel principalmente, que foram os dois que efetivamente questionaram alguns procedimentos. Existem necessidades que são imediatas, imperiosas e que precisam ser respondidas. Mas, ao contrário do que alguns tentam fazer entender, a administração pública municipal não está parada, está trabalhando, o vereador Gleison e o vereador Fernando para resolver os problemas e atender a população. Ajudaria muito se o governo federal parasse de fazer... Obrigado, vereador. Convidamos, então, todos os vereadores da comunidade geral para participar da audiência pública às 18h15. Nada mais à venda tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido para a próxima reunião ordinária quarta-feira às 15h. até a próxima.